Estás a ver o podcast Liberdade 2, episódio número 4 da segunda temporada. Programação Neurolinguística com Cati e Pedro. Neste episódio estivemos à conversa com Cati e Pedro, uma das maiores autoridades em programação neurolinguística em Portugal. Antes de entrarmos nessa conversa, deixa-me fazer-te apenas algumas perguntas. Já sentiste que tens, por vezes, dificuldades nos teus relacionamentos, sobretudo a nível emocional e que te sentes incapaz de resolver essas questões ou que gostavas de resolver, mas parece que sempre acabas por piorar no fim. Ou já te sentiste com facilidade até nos relacionamentos pessoais mais próximos e aqueles que são mais emocionais, mas quando desejas manter um relacionamento com alguém ou que não conheces ainda ou que admiras, tens alguma dificuldade em criar esses relacionamentos, em mantê-los ou sentes-te bloqueado ou bloqueada em avançar nesses novos contactos? Ou tens objetivos na tua vida, mas parece que estás sempre preso a padrões antigos e não consegues libertar-te deles para criar a vida que realmente desejas? Então, fica para ouvir este episódio porque, certamente, vai ajudar-te. Olá, olá, gente livre! Bem-vindos ao podcast Liberdade a Dois. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Cati Pedro é uma das maiores autoridades portuguesas em programação neurolinguística em Portugal. É treiner de PNL clássico e novo código da PNL e é convidada para orientar workshops de NLP New Code em vários países da Europa e colabora assiduamente com uma das mais conceituadas treiners indianas de PNL. Desde 2015 que faz assistência e mentora nas certificações de programação neurolinguística, tanto as de Practitioner como as de Trainer's Training, de Programação Neurolinguística, de John Grinder, um dos co-pensadores da PNL clássica e do novo código da PNL. Mentorada diretamente por John Grinder, Cati Pedro faz coaching maioritariamente a atletas de alta competição e é treiner principal das certificações internacionais de programação neurolinguística clássica e novo código da Coach Inc. Olá Cati, bem-vinda ao nosso podcast. Olá Cati. Obrigada pelo convite. Nada minha querida. Olha, eu conheço-te já há uns 10 anos, quando foste assistente, quando eu fiz o meu Practitioner em Programação Neurolinguística em 2001. Entretanto, ficámos amigos, não é? Em 2001? Em 2001? Em 2001. Não, em 2011. Em 2011. Agora estava a ver. Em 2001? Em 2001. Nem sequer eu te conhecia. Tinha acabado a minha licença de curva e Martim pai há dois anos. Eu acabei em 99. Não, não, em 2011. Em 2011. Entretanto, ficámos amigos e eu fui assistente sempre muito atento ao teu percurso. Entretanto, passado estes 10 anos, tu atualmente és uma referência na Programação Neurolinguística, tanto a nível nacional e sobretudo internacional, e há dois anos atrás eu convidei-te para nos brindares com um workshop num projeto que nós tínhamos que era o Fit Club de Desenvolvimento Pessoal. Sim. E por acaso hoje eu estive a revisitar alguns testemunhos e quero aqui destacar aqui alguns. Então, os testemunhos são... O que eu queria destacar são os seguintes. Ela é mesmo muito boa. Outra foi revelador. Outra foi... Essa mulher é o máximo. Outra foi... Amei. E agora o melhor de todos. E agora o melhor de todos foi... FODE-SE! Essa foi eu que disse, então. Essa foi eu que disse. Não, 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 não. Foi outra pessoa quando terminou o workshop. Então, o que é que achaste? E a pessoa virou-se para mim e disse, FODE-SE! Não tenho a certeza, mas acho que essa pessoa foi a cobaia que passou por um jogo de código dentro do workshop. Lembro-me, lembro-me desse episódio. E eu estive recentemente a aprofundar os meus conhecimentos de novo código contigo e, na prática, o que eu tenho a dizer sobre a experiência... Nesta parte da certificação, não é? No novo código. E o que eu tenho a dizer sobre a experiência é... FODE-SE! É que eu, por acaso, estive até bem comportada na certificação. Não disse muitas asneiras. Aliás, não tinha disse... Não, eu estou a dizer da... Da experiência. Da experiência. Que é basicamente isso e tu estás mesmo muito boa. Tu estás mesmo, mesmo muito boa. Obrigada. Nada. Se as pessoas me pudessem ver, iam reparar que eu estou a ficar verminha. Isto é que isto é um podcast, que é mesmo só para o áudio, assim, podes ficar... Só ouvir a voz, só ouvir a voz. Muito bom. Obrigada. Nada. A questão aqui é que a Kati de hoje é uma Kati muito diferente da há 10 anos atrás. E provavelmente muito mais diferente da Kati de há 15 anos atrás. E então, aqui a minha primeira pergunta, que é uma pergunta que já dá quase o pódio caso de inteiro, que é... O que é que aconteceu? Quem é a Kati há 10 anos atrás? E o que é que aconteceu? Vou começar um bocadinho antes do meu percurso com a PNL. Eu trabalhei na área do fitness, do qual eu gosto muito e adorava o que fazia. Eu não mudei de profissão porque não gostava do que fazia em termos profissionais. Eu até gostei muito da área do fitness e de dar treinos e de dar aulas de grupo. Por acaso foi das coisas que eu mais amei fazer. Quando dava as minhas aulas de hip-hop, isto há 20 e tal anos atrás, cada vez que começava uma aula ficava com um formigueirozinho na barriga. E quando entrei e comecei a estudar PNL, que foi há 12 anos, foi por razões pessoais. Tive alguns desafios pessoais em termos familiares. E eu falo muito abertamente disso, que é uma das pessoas que eu tinha e ainda tenho alguns desafios, mas está muito melhor do que era, é a relação com a minha mãe. E acho que algumas pessoas conseguem se identificar com isso. E a minha relação com a minha mãe era extremamente complicada, desde muito cedo, por várias razões. E cheguei a um ponto da minha vida, estava a viver no Porto, e bem, foi os melhores anos da minha vida. Trabalhava no Home's Place do Porto e estava muito bem, adorava. O meu trabalho, adorava os meus amigos, fui muito bem recebida no Porto, e o tempo que estive lá, foram 3 anos e meio, e cheguei aos 32 anos com a consciência de que queria resolver a relação com a minha mãe. Era importante para eu resolver a relação com a minha mãe. Agora, como é que eu ia fazer isto? Em termos emocionais, eu não estava preparada para lidar com isso. E aliás, uma das razões que eu vou viver para o Porto foi tipo, ah, não me apetece lidar com isto, vou viver a minha cena, esquece. Não quero, I don't want to deal with it. Esquece. E uma das razões... Vamos a ficar 200 quilómetros e... Exatamente. Eu podia ter ido para o Canadá, não é? Mas fui para Portugal, gosto mais de Portugal, o comer é muito bom, o vinho também é, e as pessoas, é uma referência para mim, gosto muito de viver em Portugal. Aliás, muitas pessoas perguntam-me porquê é que eu nunca voltei para o Canadá. Eu nasci no Canadá, desculpa, ainda não expliquei essa parte, eu nasci no Canadá, e voltei para Portugal quando tinha 12 anos. E muitas pessoas perguntam-me porquê é que eu nunca voltei. Adoro Portugal, adoro a história, adoro as pessoas, adoro a cultura, e então optei por ficar. E então vamos para fora cá dentro, e fiquei em Portugal. E uma das razões que me leva a ir ao Porto foi exatamente, eu não queria lidar com a relação com a minha mãe, e era bastante complicado e queria viver a minha vida, que é normal. E amei, amei viver no Porto. Mas cheguei aos 32 de género, ok, eu quero resolver, mas não sei como, e volto para Lisboa. Havia várias razões por voltar para Lisboa, essa foi uma delas. E quando chego a Lisboa, foi um caos a todos os níveis. Mas emocionalmente, a nível do trabalho, em termos de relação com outra pessoa, comecei a namorar com uma pessoa, e a relação foi complicada por minha culpa, e reconheço isso no sentido de, tinha dificuldades em comunicar com a pessoa. E cheguei a um ponto da minha vida que foi do género, ok, eu sei que estou a ter dificuldades, eu reconheço que estou a ter dificuldades em falar com estas pessoas que são muito próximas e que são muito importantes para mim. Como é que eu mudo isto? Como é que eu comunico com estas pessoas? Como é que eu resolvo as minhas falhas de comunicação, que eram evidentes, que não acontecia, por exemplo, no trabalho. Eu tinha uma facilidade enorme em comunicar com os meus alunos, em estabelecer empatia com os meus alunos, em criar rapport com as pessoas à minha volta, e com estas duas pessoas, que eram muito importantes na minha vida, não conseguia. E fiz psicoterapia, procurei formas de lidar com estas situações, e nada, parece que continuava ali a nuvem negra, vamos assim dizer, e assim, como é que eu saio disto? Eu acredito que há uma forma de sair deste padrão, destes padrões, como é que eu quebro estes padrões. Houve uma pessoa que nós conhecemos, que é o Pedro Vieira, que na altura começa a empresa dele da Life Training, e ele começa a dar formação na área do desenvolvimento pessoal, e havia uma coisa que eu agora sei o que é que era, na altura não sabia, que era a capacidade dele manter o estado. capacidade, capacidade que ele tinha de manter o estado, e eu assim, quero aquilo, eu não sabia o que era, eu quero conseguir manter, porque eu era considerada muito impulsiva, cabeça quente, tipo filtro, era mentira, as coisas saiam-me da boca, já foi, um dos comentários que muitas pessoas se preocupavam comigo e tinham uma boa intenção, que era, tens que aprender a controlar as tuas emoções, eu assim, ok, isso é tudo muito bonito, e como é que a gente faz isso, ok, como é que se faz isso, como é que se controla as emoções, eu estou mesmo a querer saber e não tenho a noção como é que isso se faz, e o Pedro começa a dar as formações na área do desenvolvimento pessoal, e eu assim, ele parece que consegue manter o estado, ele consegue escolher como lidar e comunicar com as pessoas, eu quero ter essa competência, e então fiz na altura, primeiro fiz a certificação de coaching para Cris Carvalho em 2009, em que há uma introdução da PNL, e atenção, nesta altura eu estava a ser acompanhada por uma psicóloga, assumo isso na sua totalidade e aconselho pessoas, se for o caminho que fizesse sentido para as pessoas fazerem. Agora, a PNL deu algo muito específico, foi o como, como lidar, como comunicar. Depois de fazer a certificação de coaching, achei pouco, queria mais, queria mais, e o Pedro na altura lança, em 2010, que eu fiz o Practitioner 1 antes de ti, nem tanto, em 2010 faço-se a certificação de PNL, em que aí a mudança foi significativa, em que há uma introdução na formação de padrões linguísticos, de forma como nós comunicamos verbalmente. Há uma das técnicas que para mim é das mais poderosas na área da PNL, que utilizo muito nas minhas sessões de coaching, e é muito explorado o novo código, que é as posições perceptuais. E mais especificamente, dentro das posições perceptuais, a capacidade de nos colocar em terceira posição, olhar para a situação de fora e fazer uma descrição sensorial do que é que está a acontecer. Julgamento, zero. Avaliação, zero. Comparação, zero. Interpretação, zero. É olhar para a situação, como é que a pessoa se está a mexer, como é que a pessoa está a respirar, quais são os padrões linguísticos que a pessoa está a utilizar, qual é a intenção, que é uma das perguntas poderosas da PNL, que é qual é a intenção daquela interação, por exemplo, entre aquelas duas pessoas. E aquilo, quando tive a introdução às posições perceptuais, aquilo fez-me sentir, tipo, esta técnica é útil. E com a utilização das posições perceptuais, eu comecei a perceber que, por exemplo, quando comunicava com a minha mãe, estávamos de forma diferente. A minha mãe estava sentada a falar baixo, com a cabeça pendurada, em que ela acedia, os padrões oculares, com o lado sinestésico, em que as pausas dela eram muito grandes. E eu estava em pé, a falar rápido, a mexer muito as minhas mãos, com um tom de voz acelerado, em que as pausas eram menor. Neste momento sei o que é que é isso. É falta de rapor nitidamente. A bruta. A pessoa não sabia. Completamente à bruta, exato. À bruta, não é? Falta de rapor. E depois é muito engraçado. Eu amo a minha mãe. Agora, amor não significa empatia. Amor não significa rapor. Há, são significados diferentes. Está aqui uma pessoa à minha frente que eu amo, quero ajudar, a minha intenção é boa e eu perco o meu estado, há uma quebra de rapor, não é? Tem a ver com empatia, tem a ver com amor. I don't think so, não é? E então, essa capacidade de me colocar em terceira, diz, querida? Eu estou a pedir para, porque talvez nem todas as pessoas que nos estejam a ouvir sabam exatamente o que é rapor. Então, se pudesse dizer o que é rapor. A maioria das pessoas confunde rapor com empatia e está muito na moda dizer que estou a estabelecer rapor quando as pessoas não sabem minimamente o que é o rapor. E isso porque é que eu até estou a utilizar o exemplo da minha mãe. Eu tenho, eu, há momentos que há uma quebra de empatia, mas a pessoa que eu, eu quero ser empática com ela, né? Eu queria ser empática no passado, eu queria ser, e mesmo hoje em dia às vezes perco o meu estado ao lidar com ela, mas a capacidade que eu tenho de recuperar e de corrigir a situação é muito mais rápida. Por exemplo, o que é que é rapor? Eu gosto de utilizar a definição do Grindr, pode não fazer muito sentido para as pessoas. Eu acredito que se prestar em atenção faz sentido, que é a capacidade de captar e manter a atenção do inconsciente. Estabelecer rapor é um processo inconsciente. O que a Academia de PNL, NLP Academy de Londres, onde eu tirei o meu Trainer's Training, tem uma definição em inglês que é State Responsiveness, que é o estado a uma resposta idêntica entre os estados, eu vou pôr entre aspas emocionais, entre os estados das pessoas, ok? A fisiologia é parecida, a movimentação é parecida. O que isso significa? Tu gostas dessa pessoa? Possivelmente gostas, como podes não gostar, eu lembro-me perfeitamente. Quando eu andava a brincar com a cena do rapor e a testar, estabelecer o rapor, eu entrava no metro e olhava para as pessoas sentadas nos bancos ou a forma como eu entrava no metro e como é que eu me sentava e como é que me encostava a porta, por exemplo, àquela porta do lado. E eu lembro-me uma vez em ter entrado e encosto-me e olho de repente para a frente e tu igual à pessoa que está à minha frente. Estou empática com essa pessoa. Mas nem conheço aquela pessoa na intenção de ajudar aquela pessoa naquele momento, né? Na intenção de comunicar com aquela pessoa que é assim, e estou igual, estava igual, perna de baixo cruzada, braços cruzados, inclinada com a cabeça encostada. Se é empático, pode ser. A minha intenção é ser empática com aquela pessoa à minha frente, de todo. Foi inconsciente. É um bocadinho muito inteligente. Exatamente. É um bocadinho empático dela, mas tu nem conheces a pessoa, não conheces nenhuma de nada com ela, né? Zero, zero. Eu não conheci, nem queria conhecer, nem queria falar. Sabemos que num metro e o pessoal quer estar sossegadito, não falar muito com os outros. Não, estou a brincar. E então, quando... Nem sempre estar em rapor ou estabelecer o rapor significa querermos ajudar ou gostar ou ser empáticos. Obviamente, se estamos empáticos, podemos estar em rapor, como é óbvio. E vice-versa. Agora, eu acho que é importante distinguir no sentido de que rapor é uma coisa, empatia é outra. Podem estar em conjunto na mesma situação? Sim, podem. E é importante distinguir. Eu vejo empatia como a capacidade de colocarmos no lugar do outro. Ver, ouvir e sentir através do lugar do outro. E há uma certa... Não digo concordância, mas uma certa... Tipo, eu compreendo a pessoa. Enquanto em rapor, posso não concordar com a pessoa. Posso estar com a mesma fisiologia da pessoa e discordar. Tipo, opá, não é por aí que quer ir. Agora, é importante eu estabelecer rapor com uma sessão de coaching para correr bem. E depois até posso... Tipo, pá, aquela pessoa, aquela pessoa sou eu e está-se bem. Eu lembro-me naquele workshop que nós fizemos, que o António falou do Fito de Desenvolvimento Pessoal. Nós tínhamos as cadeiras dispostas em círculo. Fizemos uma roda porque éramos relativamente poucas pessoas e também ficava mais close e assim. Eu também gosto de trabalhar em círculo. Sim. E então estávamos assim e lembro-me que houve uma altura em que estávamos todos distraídos, a conversar e a ouvir o que tu tinhas para nos dizer e que tu nos chamaste a atenção. Olhem lá uns para os outros. E estávamos todos iguais. Todos em rapor. Iguaizinhos. Todos. E foi feito propósito. Não. Foi inconsciente. Foi um sucesso. Os braços para o mesmo lado. Os braços iguais. Mas tudo igual. Parecíamos os espelhos dos outros. Incrível. Naquele momento, os nossos sistemas estavam parecidos. Estávamos a falar de algo ou a partilhar algo que estava em concordância dentro do grupo. Naquele momento. Mas depois, o que é que começou a acontecer? Ah, não concordo. Tenho uma opinião diferente. Ah, isto não funciona assim. E até aconteceu durante... Que eu acho saudável. Eu acho saudável essas discordâncias e opiniões. É sempre saudável termos a capacidade de expressar a nossa opinião. E se pudermos fazer em rapor. Ótimo. E também quebrar o rapor. Também quebrar. Saber como quebrar rapor. Há pessoas que, se eu não me apeteço, recuso a estabelecer rapor com elas e quebro. Sim. Mas no caso, como tu estavas a dizer com a tua mãe, tu gostarias de estar em rapor. Ah, sim, sim. Mas há momentos que eu quebro. Há momentos que eu quebro. Há momentos que eu quebro. Que eu, tipo, não. We're not gonna go there. E é importante eu... Ela estar a fazer a cena dela e eu estar a fazer a minha. Não é? E, tipo, estou aqui. Estou quieta. Estou a falar alto. Estou gesto lá com muitas mãos. Estou a mexer muito com as mãos. Estou a falar muito rápido. Estou em pé, mexendo de um lado para o outro. Eu, normalmente, tenho esse comportamento e, às vezes, sabe-me bem de ele. Como também estar uma hora a meditar, também gosto de o fazer. É uma escolha minha. Quando é que eu quero ter esses estados? E depende da situação e depende do contexto. Sim, mas aqui há uma coisa que eu gostava de referenciar. Sim, claro. Que tu veste no início, quando foste para o Porto, inclusivamente, para aceitar essa proposta de trabalho, mas ao mesmo tempo aproveitar para ir para longe dessa relação. Viver a mim, exato. Sim. Mas havia uma consciência tua de que eu quero, efetivamente, melhorar esta relação. Esta relação é importante. E depois tiveste uma conversão com outra pessoa que também não foi fácil e, então, percebeste uma coisa que foi aí que eu achei muito interessante. Que é que tu, rapidamente, tomaste consciência de que tu eras o denominador comum naquelas relações que não funcionavam. E tu podes ter ficado no teu mundinho de, não, mas eu sou a Cati e toda a gente me adora e os meus alunos e cenas e eu comunico muito bem com toda a gente. O problema é da minha mãe, o problema é do meu namorado. O problema é do meu namorado, eles é que não sabem. Nada disso. Eu estava super infeliz. Eu estava num estado de frustração e de infelicidade pura naquela fase. Sim, tanto é que depois de procurar ajuda, disseste, fizeste terapia. Sim, sim, sim. Eu tinha consciência e depois, obviamente, conversando com familiares. Por exemplo, eu tenho uma excelente relação com o meu pai e entendemos-nos bem. Discutimos sempre, mas concordamos em discordar. É incrível. Tipo, quando estou há algum tempo com ele, nós discutimos, porque temos pontos de vista diferentes e concordamos em discordar. Ele gosta que eu apresente um argumento. Ok, tens uma ideia diferente da minha, então apresenta o argumento para isso. E foi desde criança que foi sempre assim. O que acontece aqui foi, eu fui-me percebendo de conversas que ia tendo com familiares, por exemplo, com o tio, com o irmão da minha mãe, que em termos de feitiço é totalmente diferente da minha mãe, e conversas que eu fui tendo com o meu tio ao longo da nossa vida. Estou bastante chegada à família dos dois lados, da minha mãe e do meu pai, e conversas do género de aquilo que a minha mãe passou com a mãe dela. E depois, aquilo que a minha avó passou com a minha vice-avó, e houve padrões que foram passando de geração em geração. Por exemplo, eu lembro de uma vez, na era mais nova, o meu tio, o irmão da minha mãe, dizer assim, que engraçado, a tua mãe está a ficar mais parecida com a nossa avó, que é a minha vice-avó. E eu assim, como assim? Sim, está parecidíssima com ela. Pois eu vou puxar a conversa com a minha mãe, mas como é que era a tua relação com a minha avó? Odiava a tua avó, não gostava nada da tua avó, não sei o quê, não sei assim. Hã? Que giro. Mas agora está a ter comportamentos igual à minha avó. Avis a avó, a avó dela. E depois, conversas que iam tendo do género da minha avó, mãe da minha mãe, em relação à minha mãe. E a diferença que havia nesse comportamento, na forma, não é a diferença, desculpa, a forma como a minha avó lidava com a minha mãe. E as conversas que eu ia tendo, começou a desfiltar esta curiosidade em relação aos padrões, e acho que, de uma forma inconsciente, eu quis quebrar esse padrão. Eu quis quebrar esse padrão, que com os 32, vem mais ao destino do género. Ok, vamos resolver isso. E foi também do género de, queres chegar a um ponto da tua vida que tiveste a oportunidade de trabalhar a relação com a tua mãe e não o fizeste. E se um dia a tua mãe, ou tu, desapareçam, whatever, como é que queres lidar com essa situação? Como é que queres lidar com essa situação? E foi aquela, ok, eu quero resolver. E foi duro. E ainda é. Agora está muito mais tranquilo. E eu utilizo as histórias da minha mãe. Coitada da minha mãe. Era a estrela principal nas minhas formações. Porque eu experimento tudo nela. Todas as técnicas de PNL experimento na minha mãe. Ela é a minha cobaia principal. Ela é a minha mãe. Agora, eu quis fazê-lo. Também, uma das coisas que eu vi da família, da parte do meu pai, foi... Os meus avós tiveram 66 anos casados, 70 anos juntos. Faleceram com 6 meses de diferença um do outro. Para a minha avó, com 94 anos, lúcida. Um dos momentos mais importantes... Poderei dizer que é capaz de ter sido o momento mais importante na minha vida. Não foi, obviamente, o falecimento do meu avô. Mas foi no dia do falecimento do meu avô. Já estava a viver no Porto. Em que eu estava sentada aos pés da minha avó. E a minha avó a chorar. E ela disse uma das coisas. Eu fiquei assim... Eu lembro de ter ficado em... Não diga em estado de choque, mas... Um daqueles momentos... Tipo, holy shit. Que ela estava a chorar e a dizer... Perdi o meu melhor amigo. E eu olhava para ela assim... Que engraçado. Ela não disse... Perdi o meu marido, perdi o meu amante, perdi o meu companheiro. Eu perdi o meu melhor amigo. E eu fiquei assim a olhar para ela em estado de ó. Tipo, holy shit. Ok. O que é que isso significa? E comecei a questionar os meus tios, o meu pai. Como é que era a dinâmica da família. E também fiz isso em relação à família da minha mãe. E acho que esse foi um dos momentos mais importantes. E mais... Ter visto o meu pai e os meus três tios. Os meus dois tios e tia. Eles são muito chegados. São quatro irmãos. Ter visto e assistido a eles tomarem conta do meu avô. Na fase final. Ele teve seis meses a camada antes de oferecer. Ele faleceu com 94 anos. Eles não permitiram que ninguém tocasse o meu avô. Não pediram ajuda externa. Eram os quatro filhos a tomarem conta dele. A mudarem na fralda. A darem de banho. A fazer a barba. A dar de comer. E rodavam à noite quem ficava com o meu avô. E ele faleceu na cama. Que nasceram os quatro filhos. E que teve os 66 anos casados. E eu ter assistido a isso tudo. A ver os meus tios. O meu pai. A ligação familiar. Aquilo. E a questionar-me se eu faria ou mesmo. E a resposta na altura era não. Não faria. Vou-me embora. Vou-me embora. Sim. E depois foi o questionar de... Ok. Queres resolver isto? Tu assististe a isto que o teu pai e os teus tios fizeram. Tu queres resolver isto ou não? E eu. Quero. Mas não tinha ferramentas. Não tinha as ferramentas. A decisão está tomada agora. E o como? Não é? O como? Não foi. 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 Como é que eu faço isto? Ok. A psicoterapia ajudou-me para lidar com o meu passado? Ajudou. Ajudou a lidar com muitas questões? Tudo muito bem. Agora. Ajudou-me a comunicar? Não. De todo. Ajudou a lidar? Não. De todo. Faltava-me o como. O practitioner foi bastante impactante. Bastante. Impactante. E mudou consideravelmente a forma de eu percepcionar a comunicação. Achei pouco. Um ano e meio depois, a minha relação terminou, devido a várias razões. E eu faço o meu Master Practitioner de PNL. Achei pouco. Queria mais. Queria muito mais. E um ano e meio depois. O passo, atenção, que foi engraçado, que o passo a seguir era fazer o Trainer's Training, que era lá fora. Mas eu não sabia o que é que servia. Eu escrevi no Trainer's Training, sem saber que eu podia dar formação quando terminasse a certificação. Porque a minha intenção era muito simples e clara. Clara, que era. Quer mais ferramentas? Quer mais? Há qualquer coisa que aqui falta. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais para mim. Ponto final. Sim. Self-application. Auto-aplicação, como eu disse. Eu adorava a minha profissão. Ao contrário do que possam. Não, eu adorava CPT e adorava de trabalhar na área do fitness. E por causa estava tranquila e até visualizava-me a fazer isso. Tipo, até aos 60. Se tivesse fit para isso, vamos, siga para mim. E faço o Trainer's Training. Vai fazer agora 6, 7 anos. Acho que eu. E aí também o impacto foi significativo. Foram 3 semanas extremamente intensas. Com pessoas de, acho que eram de 42 países diferentes. Eu entro com a visão assim. Fechada. O meu mundinho, os meus problemas, não é? Vem do meu mundinho do fitness. Que estava quase há 12, 13 anos. E de repente, estou numa sala com 30, eram 70 pessoas. Não, entre 70 a primeira semana. E depois aumentou a segunda, uma coisa assim. Mas tínhamos bastantes pessoas. Os vós, sei. Houve uma altura que estávamos 100 pessoas na sala de pontos diferentes. Ainda há pessoas que são minhas amigas. Ainda hoje. Tenho um contato muito próximo com elas. E foi tipo do género. Entra assim do meu mundinho pequenino. E sai. Holy shit, eu não sei nada. A sensação que eu tive no fim das três semanas foi. Eu não sei nada. Quem é que eu sou? O que é que eu estou a fazer? Ele tinha 40 anos. 39, 40. E tipo do género. Oh my God. E agora? E agora o que é que eu faço com estas ferramentas todas? Quando eu começo a ter formação com o Grinder, com o John Grinder, que é o copo criador da PNL, o Carmen Bostock-Sinclair, que é a esposa dele, a companheira dele. E começo a tirar as formações de uma forma mais consistente e fazer assistências na academia, na NLP Academy em Londres, que é com o Michael Carroll. E aí, aí houve uma mudança significativa. Foi membro do género. Eu não sei nada. Zero. E agora o que é que eu faço? E fiquei com a nítida sensação que, ok, é isto. Eu quero trabalhar com isto. Eu quero trabalhar com a PNL. Como é que eu vou fazer isto? Não sei. Demorei mais uns quatro anos a descobrir. Há aqui um padrão muito interessante em ti. Porquê? Porque a maioria das pessoas que eu conheço que termina o Practitioner, não é o Master, não é o Trainer, não é depois das outras formações. É só o Practitioner. Nem é quatro anos depois. Há alguns até. No dia seguinte. No dia seguinte é. Eu agora sou especialista em PNL e vou aqui ensinar a malta como é. A parte da vida. Da tua. Porque a minha está ótima, está perfeita, não preciso fazer nada. Aliás, agarrando nisso que estás a dizer, Sónia, é uma das razões principais que o John Grinder cria um novo código no início da década de 80. Porque ele começa a perceber que há Practitioners e há pessoas que são muito boas a aplicar as técnicas nas outras pessoas, mas nelas próprias zero bola. Pois não, porque nelas próprias dói. Nos outros não dói nada. E ele começa a criar o novo código e sem a tal imposição de conteúdo. E ele faz o forcing para a auto-aplicação. Para ele, o self-application é um dos pontos principais do novo código. Queres aplicar a técnica noutra pessoa? Excelente. Primeiro em ti. O que é que está a acontecer quando tu utilizas sinais? O que é que está a acontecer quando tu fazes o jogo do alfabeto? O que é que acontece? Se o filho tens um problema, entre aspas, queres resolvê-lo, queres optimizá-lo, queres ter mais escolha, se fizesse um jogo, o que é que acontece? E essa é uma das razões que ele leva a sair do que é mais conhecido como o clássico. Foi o que o Bandler e o Grinder e o Frank Pusler criaram durante a década de 70 e faz com que ele crie um novo código. É exatamente uma das razões por essa. Ele começa a identificar incongruências na auto-aplicação. As pessoas são muito boas a aplicar fora, mas nelas próprias não acontece nada. Há uma certa incongruência nisso que ele identifica e daí ele criar um novo código. Tanto é que tu foste pegar naquilo que aprendeste e vou aplicar na minha mãe porque é a situação onde eu tenho mais dor, não é? Mais dificuldade. Mas não, mas mais engraçado, mais engraçado, e há aqui um parte, antes de sequer começar a aplicar na minha mãe, apliquei em mim, que eu lembro nessa fase, houve uma fase que a minha mãe está a viver neste momento comigo e está há três anos comigo porque ela adoeceu e neste momento é fisicamente dependente de mim. Mas houve ali um período, mais ou menos, quando eu tinha os 40, quando eu me separei, aquela fase foi muito difícil para mim e houve um meme do género de afastem-se todos, eu isolei-me bastante, afastem-se todos que eu estou a trabalhar em mim. Incluindo a minha mãe, tipo, do género, eu não consigo ajudar ninguém, tenho plena noção que não consigo ajudar ninguém e neste momento vou focar em mim. E foi na altura que eu tirei o trainer's training. E aí foi quando tu disseste... Aí, auto-aplicação. Sim, sim, não, não, eu era do género, não quero saber de mais ninguém, não quero saber os problemas de mais ninguém, estou a trabalhar em mim. E verbalizei isto muito claramente. E vivia sozinha e estava na minha e, tipo, não quero saber. Por exemplo, tu falaste de uma ferramenta que eu gosto muito também, que tem a ver com as percepções perceptuais, mas é muito fácil eu fingir que estou a usar a ferramenta porque ela é mental, não é? Podes praticá-la, antes de ser mental, podes praticá-la fisicamente. Sim, mas na PNL tu aprendes a fazê-la de forma mental, tu podes colocar as pessoas nos sítios, não é? Sim. Mas tu consegues fazer isso mentalmente, não é? Não dá para fingir que estou a apanhar uma bola sem me mexer, ou que estou a dar um passo sem sair da cadeira, não é? Então, ou seja... Sim, e dizer o alfabeto... Exato, ou seja, não dá para eu fingir que estou a passar pelo processo. Sim, estou a perceber, estou-te a perceber. Não estás a recriar o processo, está para acontecer naquele preciso momento, sim. Sim. Que é o que acontece com os jogos, sim. Exato. Bem pensado. As pessoas com muitas ferramentas da PNL, como as usam de forma mental, depois elas próprias têm mentais para faz de conta que eu vou fazer isto... Vou fazer uma pequena batota. Mas vou fazer aqui uma batota, não é? Aliás, o novo código é tudo menos mental. O novo código é físico. Sim. Aliás, é os dois. Não dá para eu fingir que estou a fazer quando eu não estou a fazer, não é? Porque depois é que eu estou a mexer, se não estou, se estou a fazer, se não estou, não é? Sim, completamente. Nós conseguimos detectar, através da calibração, as mudanças que está acontecendo na tua fisiologia, desde dilatação das pupilas, ficar pálida ou ficar verminhinha na casa, a de respiração, mudança de ritmo de respiração, dependendo do jogo, os ombros, a forma como colocas o queixo, os padrões oculares, nós conseguimos calibrar isso nos jogos, sim. Sim, sim, estou-te a perceber. Sim, é uma mudança naquele momento. A pessoa está a passar pela experiência naquele momento, sim. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu reparei que o António, quando foi fazer a certificação dele com o Pratichner, eu sei que ele não fingiu nada, eu sei que ele aplicou tudo. Opa, tão engraçado. De graus, e passou-se da cabeça, e os próximos seis meses eu nem o reconhecia. Mas ela está a falar do Pratichner, não foi com o novo código contigo. Não foi com o novo código, e ele já estava muito... Ah, ok. Já sou muito refinado. É porque eu acho que... Ah pá, mas tu tiveste uma saída na avaliação de chorar a rir. Eu sim mesmo a António. E não, foi incrível. Nós todos estávamos, tipo, está lá, nem parece o António tão calmo. Ele até entrou num estado high performance durante o jogo, baixou o tom de voz. Quer dizer, nem parecia o António verbal. Sim. Quando utiliza linguagem, nem parecia. Sem mexer as mãos, sem nada. Falta lá no paixinho, sem mexer. Vai chegar a uma ação. O auto-julgamento é uma coisa lixada. Sim, sim. E a ação foi clean. A ação foi clean. Aquilo que aconteceu no Trainer, Sati, eu acho que ele aconteceu no Pratichner. Porque ele veio lá, ô, e gente, o que é que é isto? Quem sou eu? Estou de ferido. O que é que se passa aqui ficou completamente frio, mesmo. Pois, a partir daí, quando foi fazer o Master, bem, quando ele foi fazer o Master, já ele tinha passado por uma sessão intensiva de um mês de maestria, que foi, tipo, morrer, voltar. Sim, sim. Ficar internado durante um mês e sair e ir direto fazer. Ah, pois, ok. Sim, então tinhas tido um acidente, não foi? Sim, foi quando eu tive aquele acidente, depois ia morrendo, mesmo quase morto no hospital e tal, então... E eu saí do hospital e passava... Direto para o Master. Para fazer o Master. Não, foi assim, ele saiu do hospital na quarta, na quinta-feira fez anos, ele mesmo, e na sexta foi para o Algarve fazer o Master em PNL. Muito bom. Depois de estar no mês internado. Todo ligado. Como é que foi essas caras? Parece uma lúmia. Parece uma lúmia. Foi para o Master com a perninha toda ligada. Como é que foi essa experiência, essa semana? Foi super interessante porque eu virei, aliás, eu ainda estava num hospital e eu ligo para o Pedro Vieira, porque tu, quando faz o Master, não é? Eles perguntam o que é que tu queres dizer antes. Qual é a intenção, sim. Qual é a tua intenção? E eu tinha enviado uma série de intenções e tal. Ah, António! Tudo escrito e tudo muito bonitinho. Olha, Bex, tudo arginal. Isso. E depois eu ainda no hospital ligo para o Pedro e digo, olha, tudo aquilo que eu tenho de ver, esquece. Eu quase que ia morrendo. Estou aqui no hospital. Estou aqui no hospital. Tive uma experiência mesmo de quase morte, que foi muito impactante para mim. E, portanto, os médicos dizem que eu nunca mais posso fazer desporto, que tomar eu agora é caminhar e que mesmo assim há uma série de coisas que eu nunca mais posso recuperar e, portanto, eu aprendi no PNL aquele conceito de aceito o diagnóstico, não aceito o diagnóstico, não aceito o prognóstico e, portanto, eu já aceitei o diagnóstico, agora não vou aceitar o prognóstico e, portanto, esquece tudo o que eu te indiquei no Master que eu queria, porque o que eu quero é me recuperar e voltar ao que eu era. E, portanto, mas vê lá, há aqui algumas questões que se eu posso, não posso. Entretanto, vou tentar aqui convencer o médico, hipnotizar o médico, a deixar-me fazer o Master. Muito bom. E, pronto, e depois fui para o Master com... Como é que saíste o Master? Pá, saí... Eu tive ali uma série de descobertas bastante interessantes. Imagino. E saí muito tranquilo e, ao mesmo tempo, muito focado com uma enorme crença que ia recuperar a 100%. E, muito claro, aliás, o próprio médico estava completamente incrédulo. Como é que você teve isto? Sim, cada vez que ele me via, aliás, logo da primeira vez que ele me viu, que foi passado um mês e meio, foi giríssimo, porque ele é um médico muito conceituado naquela área e ele, quando me viu, ele faz mesmo uma expressão muito espantada e ele disse Epá, você está com muito bom aspecto. Não era suposto estar assim. Que louco. É muito simples. Você já estava... Ah, medo. E ele depois... Não, não, mas eu estou muito feliz por si. Mas, epá, é impressionante. O que é que você está a fazer? Não era suposto você estar assim. Você está... Chama-se Peniel. You should try it. Muito bom. Foi super interessante. Mas agora, voltando a ti, tu... Ah, sim. Tu veste o Trainers e depois... No Trainers, fiquei com a sensação, quando terminei o Trainers, chumbei os exemplos. Não é que eu chumbasse. Tive notas baixas que não me permitia ter acesso à certificação. E eu perdi o meu estado. Para o fim do Trainers Training, eu perdi o meu estado. E foi engraçado, porque no momento em que é entregue as notas e é medido, ok, não tens o certificado porque tiveste dois low-pass, eu tive a certeza que queria fazer... A decisão foi ali. Eu não sei como, não sei o que é que isto significa. Epá, não tenho a mínima ideia. Agora, eu vou trabalhar com Peniel. E para tirar... Para ficar com o certificado, eu vou repetir os exames a Londres daqui a dois meses. Tive que fazer outro investimento. Estudei como nunca estudei na minha vida. Nunca estudei na minha vida assim. Encomendei todos os livros possíveis de Peniel, pedi ao meu amigo El Taf, para me dar a lista de livros para ler. Eu encomendei-os todos na Amazon. Tipo, cheguei a cá e encomendei os livros todos. Li aquele manual frente, trás, trás, frente. Li os livros todos. E depois comecei a fazer uma coisa muito gira. O que foi? Eu não sabia bem o que é que era Sinais, apesar de, no Master Practitioner, termos feito End Step Reframe, não é? Sim. Que tem sinais. Agora, não me ficou na memória, ou pelo menos não me ficou consciente os sinais. E o Grindr estava constantemente a falar em sinais. E o Healer Within, e os sinais, os sinais sinestésicos. E eu tipo, what the hell is that? E vim para... Quando cheguei a Lisboa, quando cheguei a Lisboa decidi investigar. Li alguns livros, mas não há muitos livros a falar sobre isso. O Whispering in the Wind, que é um livro escrito pelo John e pela Carmen, tem algumas coisas, mas esse só li dois anos depois. Esse não li logo. Aliás, esse é desafiante para ler. Esse não li logo. Li os outros, os mais antigos primeiro. E eu disse, ok, vou investigar isto dos sinais. E não há muito escrito sobre isto. Mas há uns vídeos na NLP Academy que fala sobre o Healer Within e sobre os sinais. E eu lembro-me de ter chegado a Lisboa e sentei-me uma manhã, vi o vídeo do John a dar uma demonstração sobre o Healer Within e eu vi esse vídeo 25 vezes numa manhã, a tomar apontamentos, que não é nada meu, eu geralmente não faço nada, e eu apanhar os padrões linguísticos do John a escrever aquilo. E sentei-me, acabei de ver os vídeos, tinha tudo escrito e assim. E agora? Tenho de passar pela experiência e a partir desse dia comecei a testar os sinais em mim, durante um ano e meio só em mim, não testei em mais ninguém, testei em mim exaustivamente os sinais todos os dias. São coisas ridículas. Um ano e meio todos os dias. Um ano e meio, sim, todos os dias. Todos os dias eu usava sinais. Desde para dormir, para comer, para um problema que eu tive nos dentes, inconsciente, faço isto sim ou não. Coisas ridículas, mas testava que eu queria ver como é que o meu corpo respondia a nível dos sinais e em vez de ser uma resposta consciente, tipo, ok, eu vou comer, vou dar um exemplo, eu vou comer só verduras porque fazem-me bem. Eu perguntava inconsciente como as verduras sim ou não e calibrava o que é que o meu corpo respondia em relação a isso. Para testar. E é engraçado que eu às vezes, o que é que eu fazia, às vezes, ouvia, respeitava o meu sistema, tipo, ok, não vou fazer aquilo porque ele está, tipo, afinal é não. E outras vezes ele dizia que sim e ele fazia ao contrário, tipo, só para testar o que é que acontecia. E geralmente não era bom, não era bom o resultado. Andava a testar. E sim, confirmava mais o quanto essa ferramenta é poderosa. Sim, poderosíssima. Eu vou dizer agora, seis anos depois, foi o padrão que mais modificou. E eu não tinha consciência disso na altura. Eu não fiz aquilo para me mudar ou para me conhecer ou para lidar com as... Eu estava, eu vou dizer o seguinte, isto, 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 acho que o John um dia vai me matar. Eu achava que aquilo não funcionava. Honestamente, tipo, ah, andei 40 anos a complicar a minha vida, à grande, para ter uma cena com os sinais ou um joguinho, resolver-me isto? Não, no way. Não, 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 foram muitos anos de trabalho aqui a complicar. Não, não pode ser assim tão simples. E eu achava que aquilo não funcionava. Juro-te, eu achava que aquilo não funcionava. No way. Um jogo? Não, não tem a pensar. Out of the question. Eu duvidei. Eu achava aquilo tudo muito abstrato, muito... Tipo, pá, como é que isto funciona? Agora, eu tive, foi uma coisa. Eu tive curiosidade. E isso, tenho plena noção agora, foi o que me levou a experimentar. E agora, olhando para trás, tenho a noção... O processo de autoconhecimento meu teve a ver com os sinais. Conhecer o meu corpo, conhecer as minhas reações perante situações. Esta minha capacidade agora de calibrar e de observar o meu corpo, em termos de saúde, em termos de como lidar com outras pessoas, de perceber, ok, há qualquer coisa que está a funcionar, há qualquer coisa que não está a funcionar. O que é que está a acontecer? O que é que está a faltar nesta situação? Seja familiar, seja de amigos, seja uma coisa casual ou uma coisa importante. E foi os sinais, o trabalho dos sinais, para quem não conhece, é utilizar as submodulidades sinestésicas, para detectar diferenças no nosso corpo. E foi o padrão que me trouxe mais autoconhecimento sobre mim. Ou seja, na prática, nós fazemos uma pergunta ao nosso inconsciente, sobre qualquer coisa, e perceber, o nosso inconsciente vai nos dar uma resposta de sim ou não, através de alguma... Vai nos dar um sinal. Vai nos dar um sinal que podemos... Por exemplo, eu neste momento pouco utilizo o sim ou não. Eu simplesmente calibro-me e já sei o que é que está-me a dizer sem ter que conscientemente pensar nisso e sem ter que questionar-me conscientemente. E tenho exemplos, principalmente com a minha mãe, tenho exemplos fantásticos. E é muito giro, porque tu começas isso tudo numa cena assim tipo, ok, eu vou usar esta ferramenta para provar que isto não funciona. Totalmente. E como se funcionou? Como se funcionou? Não, ainda hoje, ainda hoje estou em sessões de coaching em que não me ocorre fazer, por exemplo, sinais ou fazer um jogo de novo código e de repente faço e tipo, yeah, yeah, right. E eu tipo, ok. E ainda fico espantada. Ainda hoje, fico tipo, já, a sério? Isto continua a funcionar. Isto porquê é que me perguntam porquê novo código? É pá, a estrutura é simples e funciona. Trabalho com outras coisas. Eu faço formação noutras áreas. Em termos da ferramenta que eu escolho para trabalhar com outras pessoas, é o novo código. E depois se as pessoas se perguntarem, é que a Cátia e Pedro é a melhor... Eu não sei se sou a melhor. Eu acho que também eu não sou isso, que é com a história que tu acabaste de contar, porque qual é que é a pessoa que vai para outro país fazer uma formação que, ainda por cima, tu nem sequer ias para ser trainer, tu ias porque querias ferramentas. E, de repente, as ferramentas que tu já as tens, portanto, não precisavas da certificação para nada, se não era para dar treino, não é? Sim, 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 sim. Estavas. Mas o que é que tu fazes? Tu voltas para casa e dizes, eu vou passar nisto, eu vou conseguir ser trainer. E então, vês o mesmo vídeo e o 25 vezes numa manhã, compras todos os livros que existem, estudas como uma louca, não é? Ou seja, quem é que faz isto, não é? Quem é que se aplica realmente desta maneira? Poucas pessoas fazem isso, não é? Portanto, porque é que é melhor? E atenção, isto foi há seis anos atrás. Eu demorei quatro anos a decidir que iria dar formação. Exato. E depois sempre a aplicar em ti. Sim. Sim, 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 sim. As outras pessoas, em princípio, costumam demorar mais tempo para decidir que vão aplicar nelas, não é? Aplicar nos outros elas fazem, aplicar nelas para outros. Eu só decidi aplicar nas outras pessoas, foi após, depois faço, depois do trainer's training, volto a fazer duas vezes assistência na NLP Academy e decido fazer o trainer's training de novo código. E mais uma vez, sem acreditar a 100% que aquilo funcionava. Sim. E nesse ano, comprei o livro do John, do Whispering and the Wind, foi nesse ano, sim, foi dois anos depois, sim. E comecei a ler esse livro quando voltei para Lisboa. Esta formação foi em Londres. Apercebi, engraçado o inconsciente, não tencionava de trabalhar com outras pessoas, a minha intenção de ser coach estava longe de mim. E no livro, apercebi-me, numa parte que o Grindr escreve, que ele e o Bandler testavam em grupos grandes, não é? Eles tinham grupos terapêuticos em que testavam as técnicas para ver se funcionavam. Depois de terem modelado a Virginia Satir, depois de terem modelado o Milton Erickson, o Richard Bandler e o Frank Pusler, que tinham grupos de terapia, que eles utilizavam as técnicas do Fritz Perl. Então, eles testavam isto exaustivamente antes de dizerem, ok, o padrão é este. Ok, eles testavam exaustivamente. E eu parei para pensar, assim, o que engraçado, eu ainda não testei isto em ninguém. Ainda não testei isto em ninguém. E puse um post no Facebook, eu conto esta história muitas vezes, puse um post no Facebook completamente do género, ok, não sei o que é que vai dar, sem objetivos específicos e digo, olha, tenho um novo formato de coaching, quem quer experimentar? E faço um enquadramento muito claro que é, vou fazer estas sessões de coaching, vou introduzir um jogo de novo código em todas as sessões, olha o meu pensamento. Como as sessões são de borla, eu posso fazer o que quero. Olha só para tu veres. E como são de borla, posso fazer o que quero, eu vou introduzir o jogo de novo código. Porque eu tinha o pensamento do género, mas como é que eu vou introduzir um jogo de novo código no meio de uma sessão? Claro que eu vim a perceber depois que é bastante fácil, a partir do momento que tu tens rapport, tu fazes o que quiseres. Tu consegues aplicar facilmente o jogo. Mas na altura eu não me apercebia disso. Mas é tão fácil um enquadramento muito claro do género. Ok, vou fazer todas as sessões de coaching, vou fazer um jogo de novo código e vai ser sem imposição de conteúdo. Até vou pedir às pessoas para, se puderem evitar, nem me contarem a história, para ver o que é que acontece. É uma mágica. Não consigo desenrascar. E pelo meu espanto, esqueci-me, pôs o post no Facebook, vou dormir. No dia a seguir, tinha a volta de 20 mensagens no meu Messenger, a dizer que pessoas queriam experimentar. E assim, é lá. Ok. E então marquei as sessões e fui experimentando. Fui experimentando. Eu na altura não sabia se as sessões correram muito bem ou não, não tinha ponto de comparação na altura, e fui fazendo um follow-up, a pensar, ok, se calhar as pessoas vão voltar, vão querer, não. Uma semana passou, feedback zero. Duas semanas passaram, nada. Terceiro, nada. E eu comecei a mandar mensagens escritas ou a telefonar às pessoas do género. Ok, como é que tu estás? Como é que correu? Como é que está a situação? E comecei a ter respostas de padrão do género. Ah, já nem penso no assunto. Ah, do género, o problema está lá, mas eu vejo a situação de forma diferente. Do género, estás-me a ligar porquê? E eu disse, ah, só queria saber se lembravam. Não se lembravam. A sério, não se lembravam. E eu, inicialmente, quando eu comecei a ter as respostas iniciais, eu pensei, ih, qualquer coisa funcionou muito mal. Eu devo ter feito aqui um erro enorme. O que é que aconteceu? Deve ter-me espalhado a cumprir. E o que é que aconteceu? Eu, mas quando eu começo, assim, peraí, todas a darem mais ou menos a resposta na mesma estrutura. Não sei, já me esqueci, já não me lembro, ou o problema ainda está lá, mas estou a olhar para o problema. Mas é que era mais ou menos isto. As respostas eram extremamente vagas. Mas tudo muito tranquilo relativamente ao problema, não é? Sim, o estado das pessoas em relação àquela situação. Está-se bem. Wait a minute. Não, não, eu continuei desconfiada. Não, não, as pessoas é que estavam, está-se bem relativamente ao problema que elas tinham lá. Sim, até porque... Sim, mas eu não. Eu desconfiada. Eu assim, peraí, está qualquer coisa que não está bem. E, então, continuei a dar sessões de bórbola. Os primeiros quatro, três anos. De vez de três anos as minhas sessões eram gratuitas, porque eu estava mesmo com o frame de testar, 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 testar. E isto era o meu filtro, na altura, engraçado devido a situações passadas, que era do género. Para eu ter a liberdade de fazer o que eu quero numa sessão, é de bórbola. Porque, se calhar, se eu estou a pedir a cobrar, a pessoa vai estar à espera de um tipo de sessão de coaching, que, se calhar, não vai ser aquilo que eu vou fazer. Então, eu, durante aqueles três anos, e testei com atletas, e trabalhei com atletas de paddle, e cometi erros, desde a falta de rapor, falta de calibração, houve momentos, esta cena é tudo muito bonito de dizer, sem imposição, sem impor, mas, inicialmente, nós temos a tendência de impor, estamos programados a impor. Por mais que a gente tente limpar isso, isso requer, pelo menos falo por mim, houve uma necessidade de eu limpar essa tendência que eu tinha de impor, e houve momentos que eu, no início, impunha, e cometi muitos erros, que me permitiram, aliás, neste momento, o que eu curto mais é as sessões que não correm bem, são as sessões, assim, porque a pergunta-chave é o que é que está a faltar, o que é que eu não calibrei, o que é que faltou, e são as sessões que me dão mais pica, e deu-me uma bagagem em termos de aplicação das técnicas e de calibrar, e a minha capacidade de calibrar disparou, ok, e quem me conhecia antes, e em outras situações, sem ser em contexto de coaching e de PNL, eu sou muito distraída, eu não reparo em nada, na cabeça no ar, eu vou na rua, olha, estou fora. Agora, se me perguntassem há 15 anos atrás se eu sabia observar as diferenças de estado na outra pessoa, eu nem na minha sabia observar isso quanto mais nas outras pessoas, eu era muito distraída, e com o novo código e com a aplicação das técnicas e das sessões de coaching que eu fui dando, a capacidade de observar, de ouvir, de estar atenta àquilo que o meu corpo me está a dizer, disparou, disparou, mas de uma forma, eu digo-te que neste momento eu entro no estado de high performance quando estou a calibrar, quando estou a aplicar uma técnica de PNL e começo a calibrar e a observar, eu entro automaticamente no estado de high performance, e algo interno desliga, eu fico tipo assim, tipo bebê a olhar, eu sinto o queixo a descair, a minha frequência, sim, sim, a minha frequência cardíaca baixa, quando eu começo a calibrar, os meus olhos abrem, eu sinto, tipo... Eu sou uma pessoa muito observadora, e isso foi uma coisa que eu preparei naquela hora que nós fizemos, porque quando tu estavas sentada, mas foi claro, porque era um novo código, era uma conversa, estava ali uma cati, de repente quando tu te levantas, mas não foi quando começaste a aplicar a técnica, foi no momento em que tu te levantaste, apareceu outra, tipo, eu estava ali sentada, não sei se continuou na cadeira, mas invisível, mas de repente apareceu outra pessoa ali, e depois... Tu não és a primeira pessoa a dizer-me isso. A técnica, terminas, sentas-te e voltas... E voltas à cati! Na cadeira, voltas-te a aparecer na cadeira, mas é como se nunca estivesse saído lá. Eram duas pessoas completamente diferentes. Sabes que não és a primeira pessoa a dizer-me isso, não és a primeira pessoa a dizer-me isso. Estava a dar um workshop com um grupo de pessoas muito crentes, totalmente descrentes, e eu gosto, eu gosto quando as pessoas são descrentes, dá-me gozo. E estava a falar da teoria, estava a falar, estava a explicar a parte teórica do que é que era a PNL e como é que poderia se aplicar num contexto de business. E, a certa altura, começaram dois a três, três das pessoas dentro do grupo começaram um debate mais intenso entre os três. e assim, ah-oh, o rapor já foi para o galheiro. Já foi. E eu digo, para, levanto, ponho a pessoa que eu identifiquei como líder informal, pus a pessoa em terceira posição e comecei a fazer posições perceptuais. e, de repente, há um momento de silêncio entre os três, porque também os que estavam sentados, que também eu queria impactar, conseguiram perceber o que é que estava a acontecer. E o feedback que me deram foi exatamente isso. Que engraçado. Tu a falares da teoria, parece-te que é ti que a gente conhece normalmente, descontraída, etc. Mas no momento que tu começaste a fazer, começaste a orientar, eles não sabiam que eu estava a aplicar uma técnica, mas a orientar a situação, tu mudaste completamente. Sim. E muitas pessoas dizem-me isso, que eu mudo. Eu, agora, percebo que quando entro nesse estado, é tipo, fico focada, fico totalmente focada, estou a observar os não verbais, o meu diálogo interno desliga, entro em inscrição sensorial, se tiver que falar em inscrição sensorial, do que é que está a acontecer. E, honestamente, é um sítio que eu aprecio estar e sinto que estou num momento optimizado. I'm all there, quando estou nesses momentos. É o verdadeiro estado de alta performance. Sim. Pelo menos eu sinto assim. Sim. E é engraçado que eu posso estar menos bem quando entro numa sessão de coaching, que acontece, não é? E sai da sessão de coaching que estou tipo, que engraçado, estou tão bem. Agora estou tão bem. Sim, sempre sim. O que é interessante é que as pessoas pagam-te para tu ficares bem. Senti-te bem, exato. Estou aproveitando. Exato. Ai, hoje não me estou a sentir muito bem. Vou marcar uma sessão. Vou marcar uma sessão para ficar melhor. Mas com outra pessoa. Exatamente. E então fizeste essa aplicação toda, não é? Esses três anos e depois? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Fiz o novo código, o trainers training novo código e aqui foi um momento desafiante. Tipo, e agora? Fiz um investimento enorme. Estamos a falar de quatro certificações, cinco certificações, né? A de coaching mais quatro PNL. Practitioner, Master Practitioner, Trainers Training e o novo código. O trainers training novo código. E agora? O que é que eu vou fazer com isto? A ideia de ser coach, a ideia de dar formação também não era para mim. Mas também, o que é que eu vou fazer com isto tudo? Sim. E foi um momento em termos de questionar-me de o que é que eu vou fazer com isto. E andei ali uns meses em que isolei-me. Lá está a minha tendência. Isolei-me. Saí das redes sociais. Saí de tudo. Tirei Instagram, tirei Facebook. Estava totalmente isolada ao ponto que uma das minhas melhores amigas ligava-me. Não temos que sair. Eu disse, é pá, não quero sair. Eu estou bem. Eu estou honestamente, estou bem. O que é que quero é perceber o que é que quero fazer. Quero perceber o que é que quero fazer e neste momento estou confusa. E isolei-me para tomar essa decisão. E comecei a questionar. Ok. És trainer de PNL. Estás-te a ver a dar formação de PNL? Não sei. Nunca passei pela experiência de dar formação de PNL. Como é que eu sei se quero montar uma empresa, website, marca, isso tudo. Não sei se quero fazer isso porque nunca fiz a experiência. E foi engraçado que isto foi há três anos, há quatro anos atrás. Eu estava em Sesimbra, voltei a fazer assistências os três anos que estiveram cá em Portugal fazer a formação de PNL. A NLP Academy fez cá em Sesimbra. E eu tomei a decisão. Ok. Se não for com PNL, eu recuso-me a ser coach. Eu só trabalho com PNL. E decidi. Se não puder trabalhar com PNL, não me interessa porque não me identifico com o resto que está aí neste momento. Há muita imposição de conteúdo. Como é que eu vou... Se eu quiser decidir... Se eu decidir ser coach e se eu decidir dar formação, como é que eu vou fazer isto? Não tenho a mínima ideia. E então decidi. Ok. The how was it? Não vou fazer nada. Só trabalho se for com um novo código. E foi engraçado. Eu tomei a decisão de... Estou em Sesimbra e decidi sair das redes sociais e que se entrar na área de dar formação e de fazer funções de coaching, será só com um novo código. Sim. Foi engraçado. Isto foi muito giro. Tenho um trainer de PNL, que é italiano, que começa-me a fazer perguntas do género. Ah, gostava que pudesses a Itália dar formação. E eu assim, olha, amigo, sou de uma formação armada em rock little shit. Sou de uma formação super de novo código. Ele assim, não, não, é para dar novo código. Eu assim, sim, sim, está bem. Virei as costas e virei embora, tipo, endurei. Sim. E ele, manda-me o teu currículo, o que é que tu queres que eu te diga nos flyers, porque quero te levar a Itália. E eu assim, sim, sim, claro, queres me levar a Itália. E tipo, como é que este gajo? Não conheço o meu trabalho. Claro que ele estava-me a observar em Sesimbra e viu-me a trabalhar em Simbra, mas eu não me tinha apercebido disso. Sim. Ele tinha-me estado a observar já há alguns anos, quando eu fiz assistências, porque eu conheci-o em Espanha dois anos antes ou três. E ele estava, ele viu o meu trabalho em termos práticos, mas eu não me apercebi disso. Quando tu estavas a assistir nas certificações. Exatamente. Sim, 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 sim. E eu não tinha apercebido que ele estava a me observar no sentido de, ok, quero te contratar para fazer uma formação. E eu, sim, sim, está bem, ok. E as costas virem-me embora. E ele continuou a insistir, insistir. E eu assim, está bem. A gente fala para a semana. E tinha acabado a formação em Sesimbra, estava viva da APT em Lisboa, no Lisboa Hackett Center até. E ele liga-me. E eu disse, olha, quero que venhas a Itália, quero que deias novo código nestes dias e pague-te X. E eu disse, desculpa, pagas-me quanto? Agora chamaste a minha atenção. Espera aí, run that by me again, vais-me pagar quanto? E ele disse, de facto, X, despesas todas pagas durante o fim de semana, porque eram três dias de formação. Vou-te buscar ao aeroporto, põe-te num aeroporto, tudo pago, alimentação, tudo. E eu assim, a sério, tipo, não estou, pá, foi tão estranho. Eu fui, eu acabei por aceitar. A experiência foi brutal e estou eternamente grata ao Andréia por ter insistido e ter acreditado na altura mais do que eu, própria, no meu trabalho. A experiência foi espetacular. A ideia que eu tinha de dar formação de novo código foi simples. As pessoas perceberam o conceito. Houve pessoas a aplicarem. Ainda hoje tem pessoas ou pessoas que tiveram nessa formação a contactarem e a partilharem experiências que tiveram em utilizar o novo código. E durante dois anos fui, pelo menos uma vez por mês, dar formação em Itália e foi brutal, foi brutal. Eu era tratada como uma verdadeira princesa. Inicialmente foi muito estranho, mas depois adituei-me rapidamente. É bom! Não, tu não estás a ver... Depois há o comer italiano, o vinho italiano. As pessoas, as pessoas, tipo, recebiam como... Parecia um rockstar. Aquilo era muito estranho. Eu, tipo, estou aqui em Portugal, a trabalhar com um PT, a ganhar uma miséria. E, tipo, de repente vou para Itália, tratada como uma princesa, a ganhar bem. Tipo, realidades totalmente diferentes. Desde tomar o pequeno almoço numa vila. Tipo, ai, o lindo morrer. Onde a formação era. O espaço era espetacular. Tudo muito glamorous. Tudo muito... Italiano, não é? Sim. Foi uma experiência brutal. E também a decisão, ok, se eu consigo... As pessoas percebem o conceito do novo código. As pessoas estão a aplicar o novo código em Itália. Consigo fazer isto em Portugal. Não naquele nível de luxo. Mas em termos de... Eu consigo fazer isto em Portugal. E então comecei não oficial, ainda não tinha marca. Fiz uma formação off the grid, para eu testar como é que era dar a formação em português. Porque, para mim, dar a formação em português e dar a formação em inglês, porque em Itália eu dava em inglês. É totalmente diferente. É tão engraçado. É totalmente diferente. E então testei em português a fazer cá a formação. E cheguei ao fim da formação e disse, sim, quero fazer isto. E então criei a minha marca. Escrevi-me na Itália. E trabalho com o clássico e com o novo código, mas essencialmente com o novo código. E pronto. Já estou na quinta certificação. Aliás, foi... Não. Fiz esta quarta. Fiz esta quarta, não foi? Foi sim. Esta é a quinta. Fiz esta quarta. Fiz esta quarta. Estou sim nas duas. Exatamente. Começaste e depois terminares de outro. E pronto. E decidi fazer Caio de Itália. Estou neste momento a preparar a quinta certificação. Eu estou a falar de um padrão muito engraçado. Que é... Primeiro, tu percebeste que querias trabalhar com o novo código nas sessões de coaching. Então, até abriste aquelas sessões gratuitas e tudo mais. Mas depois começaste mesmo a fazer pago, não é? E, na realidade, o que acontece, disseste tu, é que quando tu estás a aplicar a técnica, tu vires outra pessoa e sentes-te super bem. Então, basicamente, as pessoas pagam-te uma sessão de coaching para tu te sentires bem. E, portanto... Estou a ter uma sessão de coaching para tu te sentires bem. E estavas na dúvida, ok, se eu for dar formação é de novo código. Eu digo, mas eu não sei se quer dar formação de PNL ou não. Quer dizer, eu fiz estas certificações todas. Fiz isto para mim, mas agora o que é que eu vou fazer com isto? Então, alguém veio e pagou-te para tu saberes se querias dar certificação ou não. E depois de ter dois anos a ser paga. Olha, afinal, eu fiz isto. Vou mesmo fazer. Fá, foi... Por acaso, eu não tinha pensado nesta forma. Eu não tinha pensado nesta forma. Mas foi, foi, foi. E estou muito grata. Desde a tua vida, as pessoas te pagam para tu te sentires bem. Pois. Eu não tinha-me percebido desta forma. Não tinha visto a coisa desta forma. Mas é uma coisa muito interessante para as tuas lá, não é? Olha, vamos a isso. Vamos a isso. Olá, gente livre. Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida. É que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado tanto ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam o que é. Sónia, de onde é que consistiram tanta vitalidade e como mantêm o vosso bem-estar, mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil. E quando tentamos atingir grandes objetivos ao criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que um sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus da constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental. Para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, nomeadamente as vitaminas C e D, o selênio e o zin. Estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide e o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres. Pode ser tomada morna, como um chá, ou fria, como um refresco, e vem em saquetas muito fáceis de transportar. E além disso, é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodaimunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias. E tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoiodaimunidade.com. www.apoiodaimunidade.com. Ah! E podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site, encontras todos os outros produtos que também usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2 junto para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com. Então, para quem está a ouvir, duas questões. A maioria das pessoas que nos está a ouvir nem sequer sabe o que é a programação neurolinguística. Apesar de, atualmente, ouvir-se falar muito na programação neurolinguística, eu pessoalmente acho que há muito mais ruído sobre a programação neurolinguística do que propriamente pessoas a falar em programação neurolinguística e muito menos pessoas a aplicar ou a fazer coisas de programação neurolinguística. Fazem-se coisas assim estranhas que se apelidam de programação neurolinguística. Portanto, quais são aqui as minhas duas questões? A primeira é o que é que é a programação neurolinguística neurolinguística para quem nunca apenas ouviu falar ou até se calhar ouviu falar e ouviu falar mal. Mal, quando eu digo mal, é explicações que não são o que é a programação neurolinguística. É desafiante explicar. É desafiante explicar. Então, não te preocupes que a próxima questão ainda é mais desafiante, que é depois a questão seguinte é o que é o novo código. Ok. Há várias definições e quem quiser fazer o Googling vai ter algumas surpresas interessantes do que é que é a PNL em termos mundiais, não é? Há coisas muito interessantes no Google. Coincidido, a que eu gosto muito e não é uma questão de gostar, aquela que eu utilizo mais é a experiência humana subjetiva. Sim. Ok. A PNL é experiencial e é subjetiva porque cada um tem o seu mapa mundo. Cada pessoa tem a experiência do que está. E falo aqui agora desta entrevista. Estamos os três aqui presentes. O comum entre nós os três neste momento, além dos meus cães a ladrarem, o comum entre nós os três é que estamos a fazer esta entrevista para o vosso podcast. E se eu for dizer a minha experiência em relação a o que é que está a acontecer, é diferente da tua Sónia. Estás sentada desse lado, não é? Eu estou sentada deste lado. A tua experiência desde miúda, a tua experiência académica, a tua experiência pessoal, a tua experiência familiar, whatever, é diferente da minha. Ainda por cima estás sentada ao lado do teu marido e vivem na mesma casa e mesmo assim a descrição que ele poderá fazer sobre este podcast vai ser diferente da tua e diferente da minha. Os padrões são diferentes porque temos referências diferentes, temos experiências diferentes. Então, para mim, o que eu utilizo mais é a experiência humana subjetiva. É subjetivo. É tudo muito subjetivo. É subjetivo. Agora, o que eu curto na PNL é identificar os padrões. E se queremos quebrar esses padrões, aí é que entra a PNL. Como é que se quebra esses padrões, né? Se for uma escolha, quebrá-los. A identificação desses padrões é o que muda a gozo. Identificar os padrões. Pronto. Depois a parte PNL, programação neurolinguística. A programação, a parte NLP, que eu geralmente faço por NLP. A N, que é a parte neurológica, é as ligações neurológicas que nós temos. A forma como nós recebemos a informação externa, que passam através dos nossos filtros neurológicos, né? Que internamente têm o seu processo bastante interessante e complexo, ok? A programação, que é os padrões, ok? E a parte linguística, que é a forma como nós colocamos cá fora, linguisticamente, seja através da linguagem, seja através dos nossos não verbais. De uma forma muito resumida, ok? Não sei se faz algum sentido. Faz sentido? Para nós faz. Pronto. Isto é uma explicação muito simplificada do que é que é a PNL. Eu gosto muito da experiência humana subjetiva, porque é subjetivo. E daí, muitas vezes, as confusões ou as discussões ou as falhas de comunicação passam exatamente por isso. Porque nós distorcemos, generalizamos e apagamos a informação, porque senão era a informação a mais que nós estamos constantemente a ser bombardeados. E a informação que eu vou generalizar, destorcer ou apagar, é diferente da informação que vocês vão generalizar, destorcer e apagar. Porque vocês têm filtros diferentes do meu. Exatamente. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que tu dizes que é subjetivo, e eu concordo contigo nisso, é muito interessante o quanto é subjetivo, mas é uma prática que, quando tu a aplicas, acaba depois, em termos de resultado final na pessoa, ser muito idêntico. É quase a mesma coisa. É como tu estavas a dizer há pouco. Eu estou a aplicar, e já era novo código, mas estou a aplicar este jogo, estou a aplicar esta técnica, e as pessoas têm todas aquelas, por exemplo, que deixaram de te mandar mensagens, ou que... Sim, nesse sentido, sim. Não lembrava disso, não é? Ou seja, há ali uma resposta comum, em que tu ficaste até... Parecida. Eu falhei em alguma coisa, e já ninguém se lembra sequer do que é que aconteceu. Exatamente. E muitas vezes nem se lembram do jogo. Assim, não é? Apagou-se do cérebro o que lhes aconteceu, já não estou a perceber. Como é que isto acontece igual a todas as pessoas se é subjetivo e cada um tinha uma questão diferente, um problema diferente para resolver? Excelente pergunta, Sónia. E sabes onde é que vem a diferença? Quando a linguagem é introduzida. Porque elas podem experienciar o efeito do jogo ou dos sinais de uma forma similar, não é? Agora, se tu pedires à pessoa para fazer a descrição ou a avaliação ou a interpretação daquilo que experienciou, aí é que poderá ser diferente. Percebes o que eu quero dizer? E tenho um exemplo muito prático. Eu até falei ontem na minha live e vou voltar a falar. Eu perguntei nos meus grupos de Novo Código e a Tónia recebeu essa mesma pergunta, que é qual é a diferença entre intenção e objetivo? E é tão engraçado as respostas diferentes escritas que eu tive em relação a isto. Tão giro. Tipo, a Bárbara respondeu-me de uma forma, o Rui respondeu-me de outra, a Cristina respondeu-me de outra, a Maria José respondeu-me de outra. A minha, super simples, uma frase muito básica. Eu respondi de outra forma. Perguntei a dois colegas meus também, trainers, um respondeu-me com uma metáfora, contou-me uma história, um engraçado, brutal, a história dele, a que fez sentido completamente. E houve outro que faz uma descrição diferente. E então eu perguntei a pessoas e em termos de escrito, que responderam-me por mensagem, as respostas foram diferentes. A parte linguística foi diferente. Agora, se eu pedir a todos que pedi, por exemplo, na fase final da certificação, eu pedi a todos para fazerem o pacote verbal que inclui a intenção, e todos sabiam o que é que era. Todos fizeram. Todos explicaram. Todos explicaram qual era a intenção deles. Todos. Ninguém me questionou. Ninguém me mandou uma mensagem a dizer o que é que significa intenção. Todos responderam. Todos fizeram um exercício. Ninguém me perguntou isso. Agora, quando eu perguntei qual é a diferença entre isso, a intenção e o objetivo, as respostas foram diferentes. E neste momento até vou perguntar a mais pessoas que eu quero ver se faço uma recolha para analisar. Esse exercício. Muito giro. Porque espantou-me. Eu fiquei mesmo espantada. Porque quando eu mandei fazer o exercício, ninguém me questionou. Ninguém. Zero. Bola. Ninguém me questionou. Todos fizeram um exercício. Todos fizeram um enquadramento da intenção daquilo que eles queriam. Mas no momento que eu pergunto o que é que é a intenção, o que é que é o objetivo, qual é a diferença, as respostas foram diferentes. São vivos. São engraçados. Eu quero só aqui dar também um exemplo. Quando tu falaste da questão das pessoas, por exemplo, quando tu perguntavas por mensagem como é que elas estavam e de algumas até terem dito, ah, quer dizer, o problema continua lá, mas eu é que já me é indiferente. Eu gostaria de dar um exemplo, que é o seguinte. Para pessoas diferentes, o mesmo problema, ou o mesmo tipo de situação, as pessoas podem, justamente por causa de todas as suas experiências, todas as suas vivências, da tal subjetividade, vê-lo de forma diferente. E uma coisa que para mim pode ser horrível e que me causa muito sofrimento, para ti está ali, mas ok. É desagradável. Não é uma coisa agradável, mas não me incomoda. Ok? Esse exemplo é em relação ao Covid. Exato. 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 Mas aí a pegada, por exemplo, no exemplo deste da relação com a mãe, que é uma coisa que também muitas pessoas têm essa dificuldade, digamos assim. Só que para algumas pessoas acontece o que se calhar te aconteceu a ti aqui há uns anos atrás, foi eu não quero mais este sofrimento, eu quero resolver isto, eu vou à procura de ferramentas para resolver isto emocionalmente, para mim. Mas outras pessoas decidiram resolver a questão delas de outra maneira e fizeram no tipo, ok, é assim, já percebi que isto vai continuar a ser sempre assim, já não me incomoda. E aquilo deixou de incomodar. Então, o que é que aconteceu? E imagina que isso aconteceu depois de uma sessão contínua, não é? Sim. Então a pessoa se calhar até foi lá porque o problema dela era que sofria no relacionamento com a mãe. E agora, quando ela te diz, não, o problema continua lá, eu é que já nem olho para ele, já não me diz nada. Se calhar o que lhe aconteceu depois da sessão foi, a relação continua má, mas já não me afeta emocionalmente. E isto é que é incrível, porque quem és tu, não é? Enquanto facilitadora, para decidir se a pessoa vai resolver aquilo dentro dela de uma maneira ou da outra, não é? Zero. Precisão é dela. Precisão é da pessoa. Tanto o que aconteceu ali foi que o problema não se resolveu em si ou continua lá. A diferença é que para ela aquilo já não era um problema. E antigamente era. Exatamente. E para outras pessoas se calhar nunca foi. Ok, é assim. Exatamente. O que é? O que é? Aceito a relação assim e está-se bem. Estou bem com isso. Exatamente. Para mim a mágica dessas técnicas é exatamente essa. É que cada pessoa vai ter o resultado que precisa. exatamente aquilo que precisa. E que fizer sentido para ela passa a ser uma escolha. E eu neste momento tenho consciência de que a minha decisão de trabalhar a minha relação teve muito a ver com aquilo que eu observei na relação do meu pai, dos meus tios e dos meus avós. Isso impactou-me de tal forma que eu fiz a pergunta a mim. Tu queres, tu queres, como é que tu queres que a relação fique? Epá. Não quero de todo que fique como está. Quero que quero algo diferente. E quando tu falaste, quando contaste a história do que aconteceu com o teu avô e de como viste o teu pai e os irmãos dele todos a cuidar e quando tu te perguntaste a ti mesma eu faria isto? E tu respondeste. No teu momento não. 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 Não faria. Já contaste que neste momento a tua mãe vive contigo porque depende de ti. Sim. Afinal já fazes. Sim. Neste momento faço e tenho plena noção que faço. Tenho ajuda do meu irmão. Meu irmão é fantástico. Meu irmão está no Canadá em termos financeiros e em termos de apoio de ligar e falar com a minha mãe e até o meu tio, o irmão da minha mãe. Meu tio é incrível. Nos momentos em que eu tenho mais trabalho, meu tio e a minha mãe têm uma excelente relação com o irmão. O meu tio agarra na minha mãe e vai. Eles têm uma casa em tomar e eles vão. E o meu tio... É engraçado. Isto é engraçadíssimo. O meu tio com a minha mãe é fantástico. A minha mãe parece a menina querida dos olhos dele. A minha mãe toda contente, toda alegre. O meu tio faz-lhe as vontades todas. Todas. O meu tio é incrível. Em termos de família, apesar da desponscionalidade, a coisa é impressionante. E quando eu tenho mais trabalho, o meu tio agarra na minha mãe e leva um mês, um mês e meio, leva para tomar e fica lá com ela. Porque ela neste momento não consegue ficar sozinha. Sim. E é engraçado que ela reage de forma diferente. Por exemplo, o meu tio cozinha. Minha mãe adora tudo o que o meu tio faz. Tudo. Eu cozinho. Esquece. E podemos cozinhar a mesma coisa. Mas não. Não foi o teu tio que fez. Estou engraçado. Lá está. Perfeições. Eu só me apeteço até gozo com as situações. Não foi o tio que fez? E eu? É. É. Eu achei incrível. Foi exatamente essa mudança. Tu tens percebido que eu não faria isso e agora estás a fazer. E claro, as pessoas podem pensar ou podem dizer que não tem outro remédio, não é? Não, não, não. Não, não, não. Isso para mim é um fator bastante importante e eu conto isto nas certificações e, por exemplo, como eu disse, eu tenho uma relação próxima com o meu pai e houve uma altura, o meu pai vive no Algarve e eu fui visitar o meu pai e o meu pai disse, epá, já que não estás a trabalhar, já que não estava a trabalhar na área do FIT, sim, agora trabalho mais em casa, como vocês, epá, podias vir passar mais tempo cá. Passa mais tempo cá. Vem passar mais tempo connosco. E eu disse, epá, não, pai, não consigo. Não consigo, a mãe precisa de apoio, não consigo. E assim, ah, pois é, é a tua obrigação. Aquilo caiu-me e eu disse, não. Vamos parar aqui já. Não é a minha obrigação. Eu faço o que faço porque quero fazê-lo. Eu faço porque quero fazer. E não tenho. Não, não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer nada. Agora, obviamente, se eu tomasse a decisão de não dar apoio à minha mãe, eu aceito as consequências dessa minha decisão. Depois lidaria com elas da forma como pudesse lidar ou não. Agora, eu faço o que faço porque quero fazer. Eu acompanho as minhas mães às consultas do médico e é tão engraçado. Eu tenho muito cuidado e estou a calibrar muito bem aquilo que o médico diz à minha mãe. Muito bem. Porque eu sei que a influência que o médico tem no estado da minha mãe é impressionante. e é engraçado que os médicos não abrem muito cheio. Eu calmo, não falo. Estou a ouvir. E os médicos não falam com ela sem primeiro olhar para mim. E eu tenho muito cuidado. Como pedir autorização para falar, não é? Porque tem a noção do... A minha mãe foi sempre medicada com uma depressão. E é medicada e já está muito melhor e já conseguimos reduzir a medicação ao longo dos anos. E por acaso, podem falar do que quiserem do sistema de saúde. Em relação à minha mãe, tirando ali um episódio há três anos atrás, quando ela teve um fraude de embolia pulmonar, foi um caos inicialmente. A partir do momento em que ela é acompanhada por uma das médicas, o acompanhamento dela nos últimos três anos foi fantástico. E estou muito agradecida ao sistema de saúde. E a minha mãe está numa fase em que quase uma menina, não é? Uma menina precisa de muita atenção, gosta do menino. Nem sempre estou disponível. E admito. Consigo perceber que às vezes é overwhelming. E eles reconhecem isso, vêem isso no comportamento da minha mãe. E têm muito cuidado ao falar com ela e estão muito atentos. E depois olham para mim... Eu acho que também deve ser o ar que eu faço a cara. Olham para mim antes de falar com ela, têm muito cuidado com o que lhe dizem. Depois ela agarra no que os médicos dizem e tenta utilizar. Tão engraçado. Tão engraçado. Tão engraçado. Faço assim. E também tem muito a ver com o episódio que aconteceu há três anos que a minha mãe teve uma embolia pulmonar. Foi mal diagnosticada as duas primeiras vezes que foi parar o hospital. A primeira foi... Identificaram-na... Acharam que era a depressão. E ela... O que aconteceu? Ela não se lembrava do que é que aconteceu. E quando chegou ao hospital, diagnosticaram-na mal. Isso foi entomar, porque ela estava na altura a viver entomar. Mandaram-na para casa. Não me ligaram-me só no dia a seguir. Eu estava em Lisboa. Ligaram-me no dia a seguir a dizer que ela tinha ido parar ao hospital. E disse ok, então vou para tomar, mas só conseguir amanhã porque consegue estar sozinha. A minha mãe disse ah, consigo, não sei o que, não sei o que mais. A minha mãe liga-me à hora do almoço a dizer estou-me a sentir mal e o telefone cai. A chamada caiu em Lisboa. Eu tive que ligar com uma vizinha para abrir, porque tinha uma chave para abrirem a porta e a minha mãe estava desmaiada no chão. Encerraram nela, levaram-na para o hospital. De tomar, de tomar, mandaram-me para o hospital de Brandes, em que foi diagnosticada com uma infecção urinária. Eu chego ao hospital, foi mais ou menos, olha, 4 de Janeiro, o hospital à Pinha. Chego, disseram ah, sua mãe tem alta, é uma infecção urinária, compro um antibiótico e pronto, ela tem consulta com o psiquiatra daqui a não sei quanto tempo, não sei o que, não sei o que mais. Eu chego, ficamos na casa em tomar, eu decido ficar lá 2 ou 3 dias e depois peço ao meu tio para me ir buscar para levá-la para Lisboa porque está lá a trabalhar. Dois dias depois, segundo dia, estou sozinha com a minha mãe em casa, isto numa aldeiazinha, quando estou em casa. E a minha mãe pede, olha, quero ir à casa bem, quero me lavar, quero me arranjar, estou farta de estar na cama e assim também ajudei-a. E ela, este foi onde eu me apercebi que tudo o que eu aprendi de PNL veio lá. Sento para ela se lavar, ela começa a convulsar nos meus braços, os olhos a revirar, eu coloco-me logo em terceira posição, descrição sensorial, mentalmente logo descrição sensorial, os olhos dela começam a revirar, ela fica pálida, ela fica fria ao toque, ela teve problemas em respirar, respiração muito curta durante não sei quanto tempo, acho que foi mais ou menos um minuto e meio, e apercebo-me naquele momento, o meu estado super focado, super tipo, a NAC era insactente, não há aqui nada que é recolher o máximo de informação possível. Apercebi-me logo que a convulsão foi provocada por movimento, ok, aqui não é infecções urinárias, não é nada, foi quando vai do quarto à casa de bem, ela começa a convulsar devido ao movimento, deita-a na cama, veia para a cama, ela voltou a ganhar consciência, perguntou-me o que é que aconteceu, assim, nada mãe, tranquilo, etc, vamos voltar para a cama. Abrei-te-a e digo, agora ficas na cama, evita-te de mexer, fica na cama que eu já venho, saio e te ligo para a ambulância, primeiro para ver se consigo trazê-la para Lisboa, eles disseram que não, o melhor era ser através do Hospital de Abrantes, vieram-na buscar, faço a descrição aos paramédicos, né, que foi bastante rápido até, e eu só disse o que eu observei, e disse para evitar de mexerem, vão ter que acertar para a ambulância porque ela não se, pá, esqueço, ela não vai a andar. Eles concordaram comigo, tiraram-lhe a temperatura, pressão arterial, e disseram sim, a tua mãe não está em condições de andar, vamos para o hospital e entro, e faço uma descrição do que observei. E ao contrário das duas primeiras vezes, que eles não tinham detalhes do que é que aconteceu, porque a minha mãe não se lembra, né, fizeram dois tacos, em menos de quatro horas, e eu estou convicta que eles fizeram esses tacos, porque quando eu cheguei ao hospital, eu fiz uma descrição detalhada do que aconteceu. Fizeram o taco, identificaram a embolia pulmonar, fica uma semana em abrante, no filme, nesta altura, fica uma semana em abrante, eu ia ir quase todos os dias para a Pela, estava sozinha para nos visitar, e nitidamente eu não estava preparada para lidar com a parte emocional, e tenho a noção disso. Agora, que tenho a sensação que se não fosse as ferramentas de PNL para lidar com essa situação, conhecendo como me conhecia, ok? Eu tinha lidado com a situação de outra forma. Ela vem para Lisboa, é transportada, ela mudou do hospital oito vezes, é transportada para São José, de São José para Santa Marta, está em Santa Marta, que eu estou a dar o meu primeiro practitioner, a testar o meu primeiro practitioner oficial, eu a dar formação naquele fim de semana, que deram-lhe mal a injeção do anticulubulante, provocam-lhe uma imunologia interna, é transportada para o hospital São José, é operada de urgência, leva três transfusões de sangue e ia morrendo outra vez, é a segunda vez que ia morrendo outra vez. safa-se da situação, ok? Volta para o hospital de Santa Marta e como ela ficou sem os antidepressivos durante não sei quanto tempo e ela está habituada, ela está habituada a eles, decidiu-te parar de comer. Com pasta à festa. Exato, decidiu parar de comer e a médica, que é a médica que acompanha agora, que é espetacular, a partir daquele momento, a médica apercebe-se que aqui há uma questão depressiva na minha mãe e manda-a para casa, mas sem tomar o anticulubulante, que é extremamente perigoso, porque ela pode voltar a ter uma convulsão a qualquer momento, sem o anticulubulante. Vai para casa e a minha mãe faz uma recuperação surreal, comandos hipnóticos à bruta, à torto e a direito, e terapias de respiração e vir pessoas cá à casa com cenas. A minha mãe fez uma recuperação fabulosa. Fabulosa. E eu tenho plena noção, e foi quando aconteceu isso, que eu tipo, ok, eu sei o que é que vou fazer, eu sei aquilo que quero fazer. E também a decisão. E atenção, tenho a sorte também de ter o suporte. Do meu tio, do meu irmão, e até do meu pai. E então para quem nos ouve, o que é que pode esperar de aprender com o PNL, ou de uma sessão de coaching com o PNL? Ainda só a tratar do PNL clássico. Pode haver uma mudança a nível de comportamento. Isto obviamente é muito básico. Pode haver uma mudança a nível de comportamento. Aliás, isso é uma das... Acho que um grande exemplo que tu acabaste de dar agora, que a maioria das pessoas, não são todas, claro, que há aquelas que dizem que têm sangue frio, digamos assim, ou que a ligação emocional, afinal, não é assim tão importante, e então conseguem lidar com a situação muito bem, mas, se calhar, para a grande maioria das pessoas, quando vê um ente muito querido em convulsões, ou ter um problema grave qualquer, a reação mais comum é a pessoa praticamente entrar quase que em pânico, o que é que está aqui a acontecer, e começa a colocar-se num estado emocional, que é automático, ainda não é uma escolha, é uma coisa que lhe aconteceu, não é? E coloca-se nesse estado, e a partir desse estado não tem a mesma capacidade de resposta, por exemplo, que tu tivesse para manteres a calma, estás ali a fazer toda uma observação, observação essa que depois chegaste ao hospital e descreveste, e isso provavelmente salvou a vida da tua mãe, não é? Porque muitas pessoas acabam por não sobreviver em embolias pulmonares, porque são normalmente mal diagnosticadas, porque acho que não é fácil diagnosticar, também há assim aí uma política, não é? Que também eles não vão fazer taques por tudo e por nada, e portanto eles evitam ao máximo, sobretudo nos hospitais públicos, evitam ao máximo fazer os taques, não é? Também, e por isso acaba por não se detectar logo, mas muitas pessoas acabam por não sobreviver, e nós há pouco estávamos aqui a falar do António ter estado hospitalizado, e foi exatamente isso que lhe aconteceu, ele teve uma embolia pulmonar, e estavas a contar a história do teu mãe, eu parecia que estava a ouvir a dele, porque ele também foi duas vezes ao hospital. Mal diagnosticado, era uma contratura, eu estive 48 horas com uma embolia pulmonar, mandaram-me embora, isso é uma contratura, e eu estive 48 horas. Minha mãe mandaram-me embora duas vezes, e consigo perceber porque é que me mandaram a minha mãe embora, com o historial clínico dela de depressão, e sem conseguir explicar e descrever o que é que estava a acontecer, porque ela não se lembra, consigo perceber. Agora, foi muito interessante, quando eu chego ao hospital, o meu estado estava, de forma como eu falei com a médica, foi tipo, gente, let's cut the fucking bullshit, eu disse mesmo, não é depressão, nem é infecção urinária, foi, eu vi isto, 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 não sei o que é que é, agora, essas duas coisas não são certas. É que eu não sei, não sou eu, mas o que aconteceu foi isto, não é? E é isso mesmo, e desconfio. De perceber, por exemplo, que ela não se podia movimentar, isso aí é um discernimento, que outra pessoa em estado de muita ansiedade com o que está a acontecer, por mais que quisesse estar atenta, se calhar não conseguia ter reparado. E mais engraçado, a minha mãe chegou ao hospital, estávamos à espera, o hospital estava mesmo à pinha, aliás, a primeira noite, a minha mãe ficou no corredor, já tinha feito os taxos, neste momento já sabia o que é que era. Quando chegamos ao hospital, ela estava na maca, e a certa altura eu vou falar com a médica, e de repente, quando volta, a minha mãe não estava na maca, e eu, onde é que está a minha mãe? E vejo a minha mãe a caminhar com a senhora, com a auxiliar, e eu assim, what the fuck? E começa a correr o corredor abaixo, e disse, a minha mãe tem que ficar quieta, a minha mãe não se pode mexer. Ah, não sabia. Pronto, ela não se pode mexer. E depois trouxeram a maca, foi à casa do baile, trouxeram a maca e deitaram-se, e eu a correndo pelo corredor abaixo, e disse, não! Olha, tipo, que filme? Aqueles foram umas semanas, e a sensação que tenho é, as ferramentas de painel ajudaram. Acabou, ponto. E quem me conhece, quem me conhecia, e tu perguntaste, se isto fosse há 15 anos atrás, pá, esquece, nunca teria tido a capacidade de manter o meu estado, e fazer uma descrição, esquece, not happening, não ia acontecer. e há muitas pessoas que podem-te confirmar que isso não iria acontecer. E tenho, tenho, agradeço a painel, ter, foi automático, a minha colocação em terceira, a ver, a ver-me, a lidar com a minha mãe e observar, foi na casa do bem, a imagem é incrível, é incrível. E foi automático, não foi pensado, ah, eu vou fazer, não, foi automático. Porque já tinha treinado, treinado não sei quantas vezes. E agora, se há, se ainda não há muitas pessoas que sabem o que é a PNL, ou que já ouviram falar da PNL, o novo código da PNL quase ninguém ouviu. Então, qual é a diferença entre a programação neurolinguística ou PNL e o novo código da PNL? Ok. Eu costumo dizer, a PNL não se explica, faz-se, o novo código não se explica, faz-se. Mas, obviamente, há coisas que conseguimos distinguir a diferença entre o clássico, aquilo que inicialmente foi criado pelo Grindr, Bandley e Puslik, e o novo código que foi pelo Grindr e pela Carmen. Uma delas é, o clássico foca o comportamento, mudar o comportamento, ok? No novo código, a intenção não é tanto mudar o comportamento, é criar escolha. Nunca se sabe quando é que aquele comportamento pode ser útil numa situação que não temos a noção, não é? Sim. Então, a ideia não é, é criar escolha. Um problema com uma pessoa que é, por exemplo, alcoólica, não é o facto dela beber, é o facto dela não conseguir escolher, tipo, hoje, recuso a vida. Ok? recuso. Ah, hoje apetece beber um copo e estou bem com isso. Epá, hoje recuso beber. E estou bem com isso. E no clássico, basicamente, o que se faz é uma intervenção para a pessoa simplesmente rejeitar a bebida, ponto final. Há um foco no comportamento e a mudança. O novo código é a escolha, que é se criar a escolha. A escolha da pessoa dizer sim, bebo, não, não bebo, bebo um copo, bebo dois, ou vou beber se dou um de laranja. A ideia é criar escolha. Outro é o foco no comportamento, o clássico. O novo código foca o estado por trás do comportamento. Ok? Em vez de mudarmos ou darmos escolha ao comportamento, temos escolha em relação ao estado que tem esse comportamento. Então, fazemos um chunking up. Ok? Focamos o estado. Isso é o outro. Podes explorar um pouco mais isso. Eu acho que isso é se calhar a maior diferença do novo código para o clássico a nível prático e passa muito ao lado das pessoas. Qual é a diferença entre eu mudar o teu comportamento ou simplesmente mudar o teu estado perante a situação que leva ao comportamento? Pronto. E posso usar o exemplo do álcool, do álcoolismo. A pessoa tem um estado associado ao acto de beber álcool. Ok? É o tchul. É o tchul. É o tchul. Exatamente. É um estado. Ela tem algo que essa pessoa quer satisfazer e é um estado. Ok? E então, ao trabalhar o estado, se nós conseguirmos a intenção e se fizermos o chunking up mais até, a intenção por trás de beber vai lá estar sempre. Independentemente se a pessoa quantas vezes é que não acontece se a pessoa para de beber e começa a fumar. Sim. Ou começa a tomar drogas ou para de tomar drogas mas depois vai aumentar o consumo de álcool. E aqui é o estado. Há uma intenção por trás. E começa a tomar medicação. Sim, há várias. Ou começa a comer a mais. E começa a comer compulsivamente. O estado está lá. Ela está a querer satisfazer algo. A intenção está lá. Em vez do que é que acontece ao focarmos o estado em vez do comportamento estamos a subir o nível lógico. Estamos a trabalhar numa área em que ela pode ter a escolha de beber e pode escolher fazer outra coisa. Ei, meninos, ela pode escolher ver, pode escolher fazer outra coisa. Agora, se mudar o estado será que ela vai ver? Sim. Já mostrei a necessidade. Será que se mudarmos o estado ela não está a satisfazer a intenção? Ok? Em vez de mudar o comportamento por exemplo? Outra questão que há bastante interessante no novo código é a retirada da imposição de conteúdo. Ah, sim. E aí eu queria que explorasses também um pouco essa questão porque vê-se muito sobretudo eu em Portugal e no Brasil no resto da Europa não sei como é que está mas muito no mundo do desenvolvimento total e a usar-se a PNL com muita imposição de conteúdo quando um dos principais objetivos da PNL era aumentar a escolha e o novo clássico ainda o é mais mas depois o novo código ainda é mais mas depois nós vemos muitas abordagens de PNL e de apresentações de PNL com imposição de conteúdo à bruta qual é a tua visão sobre esse assunto? E antes de dizer qual é a tua visão sobre esse assunto estava só porque nós usamos a malta do desenvolvimento pessoal usa estas questões estes jargões assim como toda a gente soubesse o que é porque isto faz tudo muito sentido para nós mas algumas pessoas o que é que é a imposição de conteúdo mesmo? Em primeiro lugar se calhar dando o exemplo é mais fácil o que é a imposição de conteúdo? Por exemplo tenho uma pessoa que vem ter comigo até vou dar um exemplo prático de uma pessoa que fez uma sessão comigo que até nem houve rapor entre mim e essa pessoa e optei por não fazer a sessão e foi interessante houve um indúrido em Itália que vem ter comigo e ele decide-me contar a história porque é que vem fazer a sessão de coaching e ele vai assim olha eu tenho uma namorada e cheguei àquela fase outra vez de relacionamento que fiquei parto dela e estou a pensar eventualmente se vou procurar outra ou se fico com ela e exploro a relação porque senão eu vou estar sempre a mudar de mulher e eu assim olhar para ele claro o meu diálogo interno disparou não consegui manter-me em terceira e tipo poderia ter feito em posição conteúdo de género olha deverias fazer isto ou podias fazer aquilo em relação ou até dar uma opinião minha de mulher que aquilo vou ser sincera o discurso que ele teve desagradou-me e houve nitidamente uma falta de rapor entre mim e eu agora estamos numa sessão e ele vai procurar-me e eu então faço-lhe a sugestão do género não fiz na sessão dei-lhe uma tarefa e disse-lhe assim ok então vou dar-te uma tarefa aceitas ou não a decisão é tua convide-te durante uma semana inteira a colocares-te no lugar da tua namorada olhar para ti e o que é que a tua namorada pensa como é que a tua namorada se mexe como é que a tua namorada age para ver se depois podes tomar a decisão da forma como tu queres ou não e não apliquei jogo de novo código na altura porque efetivamente havia uma falta de raport porque I got stuck her then na história com mulher e decidi para mim foi a decisão foi fácil não vou fazer coaching se este for um enquadramento ou eu mudo ou lá está na minha cabeça ou eu mudo ou eu não vou trabalhar com isto isto não faz sentido para mim com mulher claro isto é a minha história isto é o meu mapa para o mundo e se eu não tivesse tido cuidado eu podia impor podia dizer o que tu estás a fazer é no mínimo estúpido como mulher no mínimo estúpido que eu estava completamente no lugar da namorada eu a pôr-me no lugar da namorada isso é no mínimo estúpido e podia fazer essa imposição podia impor epá não o que é que eu fiz calibrei que havia falta de raport dei-lhe a tarefa dei-lhe a tarefa de mete no lugar da tua namorada durante uma semana vê através dos olhos dela ouve através daquilo que ela ouve sente o que ela sente e falamos daqui uma semana e ligou-me por acaso o gajo ligou e disse epá experimentei mas não consegui não consegui me colocar no lugar dela e eu assim que engraçado se quiseres podemos marcar uma sessão eu assim epá não 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 depois falo contigo depois falo contigo claro nunca mais me voltou a ligar agora a imposição poderia ter sido de o que tu estás a fazer epá eu não concordo é no mínimo estúpido e epá vê reforma lá os teus valores como homem isso seria uma imposição da minha parte tu tens que fazer utilizando os operadores modais de necessidade e isto é uma das coisas que me espanta em muitas pessoas que dizem que utilizam PNL é a utilização excessiva de operadores modais de necessidade tu tens que fazer tu precisas de fazer tu necessitas de fazer está isto é isto isto é uma imposição isto é uma imposição eu não tenho que fazer nada eu não preciso de fazer nada eu vou escolher aquilo que eu vou fazer ok e aquela pessoa que veio ter comigo essa sessão também tem todo o direito de escolher o que é que eu quero fazer na relação não é comigo agora falaste nisso qual na tua opinião o que é que achas que falta ou que poderia ser diferente no mundo do desenvolvimento pessoal em Portugal eu tenho eu começo a achar as pessoas ou as pessoas estão isto pode ser uma mega generalização e se calhar estou a ser um bocado injusta ou as pessoas estão tão habituadas a que lhe digam o que é que é para fazer e as pessoas têm dificuldade em decidir por elas que me faz confusão para mim não sei se foi aquele meu lado do meu pai naquela cena é pá tens uma ideia defende-a vai ler vai pesquisar agora defende a tua ideia tens direito a ela agora defende-a e eu de alguma forma sempre fui provocada dessa forma a sensação que me dá é que as pessoas estão de tal forma habituadas a que digam o que fazer que se me perguntares é mais fácil fazer uma imposição para resolver o problema é tu tens que parar de fumar tu tens que parar de beber tu vais como é óbvio é bom para a saúde da pessoa válidas para exatamente sim eu posso mostrar mais bem cientificamente que tens que parar de beber ou que tens que parar de fumar e a minha a minha questão é se as pessoas estão preparadas para preparadas e não só estão dispostas a aceitar a consequência da escolha sim porque isso tem consequências não é? tem consequências eu não posso responsabilizar ninguém por tomar conta da minha mãe ninguém e às vezes perco o meu estado e preciso de um momento para mim e o meu tio é fantástico e ajuda-me com a minha mãe e o meu irmão estou irritada com a minha mãe porque ela quer fazer qualquer coisa que eu sei que é importante para ela em termos de medicação e por aí fora ou tomar um suplemento e não sei o que eu não sei o que mais ou porque eu vou cozinhar ligou o meu irmão fala estou com a tua mãe claro faço imposição não é? obviamente é mais fácil é mais fácil é muito mais fácil ele fazer imposição agora foi engraçado um episódio com a minha mãe ela estava a sofrer estava a passar por uma situação de saúde nestes últimos estes meses e não me ocorreu fazer sinais com ela não me ocorreu pá e foi engraçado que ela começou a dizer quer resolver isto quero resolver isto quero resolver isto e eu assim ok respirei fundo sentei-a no sofá fiz a Betty Erickson acalmei respirei não sei isto tudo demorou não sei o que demorou uns 10-15 minutos fiz sinais sei lá duas semanas que está tranquila em relação à situação e eu não disse tens que parar de nesta situação específica sim não disse nada e honestamente foi muito mais fácil do que as outras situações com as vezes que me começam e é engraçado nem sempre lembro-me que posso fazer nem sempre às vezes lembro outras vezes já eu não eu eu não sei se é a dificuldade de de não não conseguirem apalpar e ter a certeza ter certezas do que é que poderá acontecer que as pessoas aceitam sem questionar honestamente eu oiço eu oiço outros colegas eu oiço outros colegas meus a falar e e oiço o Brandon Burchard e fiz uma formação de 4 dias com o Brandon Burchard e quero fazer um Anthony Robbins e fico surpreendida que sou uma pessoa fico surpreendida na forma que impõem impõem e naquele momento estão a retirar a escolha da pessoa sim claramente e posso voltar ao exemplo daquele rapaz italiano com quem trabalhei que fiz a sessão eu podia ter imposto eu podia lhe ter dado 10 razões porque é que eu achava o discurso dele que era pouco benéfico para ele e o que eu optei por fazer para respeitar a minha estrutura da ausência de imposição de conteúdo foi ok dou-lhe uma tarefa vamos ver o que é que ele faz com essa tarefa e a resposta dele foi extremamente interessante foi eu não me consigo colocar no lugar dela o que é que queres fazer com isso o que é que queres conseguir e a partir daí o processo é dele marco o que ele estava a fazer é ela exatamente o que é que pá é nas mãos dele mas é engraçado e tenho alguma tenho alguma curiosidade em assistir a o que é que está a acontecer na área do desenvolvimento pessoal nesse sentido e convido as pessoas a questionarem a questionarem algumas questões como assim verbais verbais statements frases que são utilizadas e que qual é o impacto e qual é a intenção daquilo que está a ser dito mas tu achas que uma pessoa que não tem informação consegue perceber o que é que está por detrás dessas frases ou por detrás de um vídeo a dizer então vou dizer o seguinte que prestem atenção ao que acontece ao sistema ao corpo se efetivamente ficam alegres e contentes e ficam mais calmos qual é a estrutura linguística que está a ser usada e se essa estrutura linguística que está a ser usada qual é a intenção por trás dela porque foi engraçado eu demorei algum tempo demorei bastante tempo a chegar ao ponto de eu sempre em todas as formações que eu fui fazendo sempre senti que havia qualquer coisa que me faltava do coaching para o practitioner para o master para o trainer para as assistências para a certificação de novo código ou sempre qualquer coisa que eu disse peraí falta-me qualquer coisa aqui qualquer coisa que o que é que falta há qualquer coisa que está incongruente aqui qualquer coisa que eu estou a falar eu não sabia o que é que era na altura eu neste momento consigo verbalizar o que é que é que é a tal imposição de conteúdo eu por exemplo eu fico quando utilizam o que tens que até mesmo quando eu digo eu tenho que eu já começo-me a rir e tipo vamos ver quando é que tu vais fazer isso para isso não é e aquilo que eu vejo é a minha observação do mundo do desenvolvimento pessoal agora é uma trans as pessoas começam a ir a estudar um pouco mais o que é o desenvolvimento pessoal fazem uma transição do tens que da sociedade do que nos foi imposto desde crianças pelos pais pelos professores pelos patrões pelo governo por tudo que nos foi dizendo ao longo da nossa vida desde que nós nascemos as coisas que nós devemos ou não devemos fazer ou temos ou não temos que fazer sim nós somos educados a cumprir ordens a fazer coisas e a portarmos-nos bem e portanto a termos de fazer coisas e entretanto o que eu vejo é uma transição quando as pessoas passam para o desenvolvimento pessoal deixam um tem que para o outro tem que agora tens de ser feliz agora tens de ter resultados excelente descrição excelente descrição não podes estar exatamente tens de ser feliz tens de manter sempre o teu estado tens de estar sempre a sorrir gratidão tens de ser grata gratidão tens de estar motivada quais são os sim olha por acaso foi uma explicação interessante passas de um tem que ser para o outro simplesmente mudas o estado fazer um apontamento do que tu estavas a dizer antes de desta minha deixa que tem a ver com as pessoas começarem a sentir no corpo começarem a sentir o que é que elas sentem em cada situação sim ficam felizes quando ouvem isto ou se ficam com medo quando ouvem aquilo e começarem porque isto aqui se há algo que está a ouvir está ouro aqui se as pessoas ouvirem prestarem atenção e começarem a fazer isto a vida muda 180 graus e é para bem para melhor porque é o se nós estivermos atentos aquilo que o nosso sistema está a dizer como num todo nós vamos perceber que pelo menos falo por mim eu conseguia perceber que faltava-me algo não sabia o que era mas que me faltava algo e fui à procura e continuei à procura à procura à procura até fazer-me sentido para mim em que eu neste momento estou bem comigo e aceito os erros que faço e aceito que o erro faz parte do processo e aceito que há momentos que vou perder o meu estado sim e lido com as consequências porque se eu perder o meu estado eu sei que eu vou lidar com as consequências disso porque é o meu estado responsabilidade o meu estado é meu o meu estado emocional eu recuso-me a entregar isso a outra pessoa seja ele positivo ou negativo o meu estado é meu e seja eu positivo ou negativo eu vou lidar com as consequências do meu estado e das minhas escolhas Outra questão que também se vê muito no mundo do desenvolvimento pessoal que é a manipulação para ti qual é a diferença entre manipulação e influência? A palavra a palavra manipulação se formos a perguntar a maior parte das pessoas e se tu observás os não verbais da pessoa por exemplo nas formações quando se usa a palavra manipulação geralmente os não verbais das pessoas são de diminuição se fecham os olhos levantam o ombro manipulação há uma certa resistência em relação os não verbais e verbais a pessoa diz não gosto dessa palavra porque a palavra tem tem-lhe sido dado um significado menos positivo estás-me a manipular tu queres-me controlar estás-me a manipular tu queres-me controlar está-me muito associado a isso eu pessoalmente vejo a manipulação nem com boa nem com má se eu fizer se eu agarrar no meu telemóvel e carregar no ON eu estou a manipular o meu telemóvel eu estou a carregar para ligar o meu telemóvel porque ele antes estava desligado carreguei no botão de ligar e houve uma manipulação da minha parte do telemóvel eu costumo usar o exemplo da faca eu posso manipular manipular uma faca para botar um alimento para fazer uma refeição maravilhosa com muito amor que vai nutrir a mim e a minha família e eu posso usar a mesma faca para desportar na barriga e matar-te não é? exatamente depende da intenção depende da intenção exato e isso é um excelente isso é um excelente exemplo e o que eu costumo questionar é qual é a intenção qual é a intenção eu já vi a PNL ser utilizada de uma forma positiva também já vi a PNL ser utilizada de uma forma negativa depende da intenção e também há muitas pessoas que acham que a PNL é mau hipnose é má depende da intenção depende da intenção da pessoa que está a utilizá-la na PNL nós temos nós utilizamos no novo código nós utilizamos manipulação de processo nós manipulamos um processo e dois em prática as submodalidades visuais auditivas e sinestésicas há uma técnica que é o mapa o SWISH o famoso SWISH mudança sobre um comportamento e é muito utilizada essa técnica quando nós montamos a imagem e mudamos e pedimos à pessoa para criar a imagem e mudar certas e terminadas coisas e fazemos o SWISH para ela trazer a imagem que quer mais próxima e mandar para longe a que não quer isso é uma manipulação do processo da estrutura da forma como ela vê ouve e sente a situação isso é uma manipulação do processo nós na PNL fazemos uma manipulação da estrutura ok? das representações internas das automobilidades das âncoras isso é uma manipulação se estamos e isto acontece muito nas formações tens uma música para entrar tens uma música para sair e quando ouves a música entras e quando ouves a música sais acontece isto em anos de formações certo? isso é uma manipulação é uma âncora auditiva ligada à entrada e ligada à saída tendo a intenção pode lembrar tipo o cãozinho Pavlov quando ele tocava ao sininho e eu ia comer e aqui é quando toca a música tu entras quando toca a música tu faz é uma manipulação é uma manipulação é uma âncora auditiva tu manipulaste a música para ok quando ouvires a música levantas-te e sai está na hora do coffee break vamos comer uma coisinha boa sim é isso mesmo falavas em formações tu vais fazer agora uma certificação certo? sim estou a preparar a quinta certificação internacional de clássico e de novo código estou muito contente quando é que quando é que vai ser? se tudo correr bem se tudo correr bem está programada para 20 de março são 120 horas é a certificação clássico e novo código mais a avaliação final em que são os diplomas da ITA assinados pelo John pelo Carmen John Grinder Carmen Bostick Sinclair e Michael Carroll da NLP Academy e as pessoas ficam com dois diplomas não é? com o novo código ficam com dois diplomas sim, sim, sim ficam com dois diplomas fica com o clássico e com o novo código são sete fins de semana mais uma mais a avaliação não sei mais alguma questão alguma informação que posso pôr o que é que uma pessoa o que é que uma pessoa deveria deveria não o que é que uma poderia não devia nada o que é que faria uma pessoa ir é, nas razões fazer uma certificação e tu tens o exemplo tu tens o exemplo desta última certificação o grupo foi eu não gosto de grupos muito grandes eu gosto porque eu gosto de ter o contacto direto com as pessoas e as pessoas terem acesso a fazerem perguntas e quando estão a fazer os testes e a praticar os padrões eu gosto que elas tenham acesso a mim para tirarem alguma dúvida não é? então gosto de grupos pequenos no máximo no máximo 15 pessoas e depende obviamente das regras de confinamento mas neste momento estou a apontar para as 10 o que é que eu tinha pessoas na certificação que foram por razões pessoais como eu fiz e duas ou três pessoas que já são coach e criam técnicas outras técnicas para aplicar nas redes sociais pessoas que foi auto-aplicação e pessoas que tive o caso da Cristina que foi muito interessante que era ela quer fazer terapia através da música então queria aprender como é que poderia fazer um novo código não é? há várias razões há várias razões pessoas que querem melhorar as suas competências a nível de vendas pessoas que querem melhorar como falar em público com pessoas que querem sei lá há várias razões ser atores atrizes tu tínhamos falado que tu tinhas um presente para os ouvintes do nosso podcast para dois ouvintes não é? mas eles têm que fazer qualquer coisa o que é que é? mandarem um e-mail para vocês certo? vocês depois fazem o requiem fazem um o forward para mim em que qual é a intenção por fazerem uma certificação qual é a intenção de elas fazerem a certificação o que é que elas querem o que é que os leva a fazer uma certificação e dessas duas pessoas eu escolheria a melhor razão vá entre aspas aquela que explicasse porque é que deve ter ela a receber este 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 desconto vá ou seja então na prática as pessoas vão enviar um e-mail para ti que neste caso será para o info arroba liberdade2.com enviam para nós a explicar qual é a intenção de fazer a sua intenção de fazer a certificação contigo e as duas melhores ou as duas respostas que tu aches mais interessantes tem um desconto de 50% na certificação certo? e nós vamos deixar também o e-mail que é info arroba liberdade2.com mas vamos deixar também na descrição na ficha técnica do podcast para as pessoas poderem enviar e os teus contactos diz-me outra coisa tu és das poucas pessoas no mundo com mais horas com tantas horas de voo a trabalhar com o John Gringler não há assim tantas como tu como é que é o que é que o que é que tens aprendido com o John Gringler? já estão vai fazer 7 anos e o único ano que eu não tive contacto direto com ele foi o ano passado não só por causa do confinamento mas eu também decidi que na altura ia estar a dar a certificação em vez de ser assistente foi o primeiro ano que não tive contacto direto com o John o resto eu tive durante 6 anos todos os anos tive contacto direto com ele não sei se sou das pessoas que têm mais horas de voo com ele tenho muitos colegas meus também tiveram alguns anos a tirarem bastante bastantes anos a fazerem como assistente antes de eu sequer aparecer antes de eu sequer aparecer em termos de portugueses não acho que não desde o acho que não sei sim sou capaz de ser em termos de Portugal sou capaz de ser a pessoa que tem tido mais horas em formação com o John nestes últimos 6 anos 6, 7 anos nem tinha pensado nisso pois é sim o que é que tem sido para ti essa experiência que é única quase no mundo não é? o John está noutro nível o Grinder está noutro nível eu até costumo dizer que nestes jogos alguns deles foram criados na década de 80 ele já falava desta cena de um estado optimizado para termos melhores resultados isto na década de 80 atenção eu acho que neste momento nós não estamos preparados para aquilo que ele entretanto criou desde lá nós não estamos preparados para receber a forma de pensar do John eu até brinco com esta situação não sei se é verdade ou não o John daquilo que eu assisti e daquilo que eu daquilo que ele me ensinou em grupo não é? não há nem consigo descrever não consigo descrever lembro-me da forma como eu me senti aliviada quando me percebi que tinha escolha ele foi a primeira pessoa que me apresentou isso de uma forma taxativa tu tens escolha tu podes escolher aquilo que tu queres de uma forma clara no don't have to no need to you can choose foi o John foi nitidamente o John que me ensinou isso e um dos outros momentos muito muito impactantes foi no segundo ano quando voltei como assistente foi quando mais me esqueço ele está a dar a formação e de repente olha para toda a gente e faz esta seguinte pergunta do you know what humans favored illusion is control e naquele momento foi do género o quê? não controlo nada que alívio que bom ah a sério não controlo nada ninguém nem ah nem a Nina não consigo controlar quando ele disse essa frase para mim foi do género porque havia em mim só para mim da minha experiência aquela coisa daquilo eu tenho que controlar as minhas emoções eu tenho que controlar o que faço a me termos de trabalho eu tenho que controlar a minha vida emocional eu tenho não para eu tenho que eu tenho que eu tenho que sim eu escolho sim 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 eu escolho a forma como lido o meu estado emocional e a partir do momento em que eu fiz essa mudança de mindset foi do género a qualidade da minha vida triplicou em termos de estado e acho que o John nem consigo descrever o homem está no outro nível está no outro nível é sim se tivesses que enumerar assim o maior fracasso que já passaste como é que o superaste diria que foi a minha relação amorosa sim foi o meu maior fracasso como é que o superei fazendo várias formações na área de desenvolvimento pessoal lendo todos os livros possíveis de desenvolvimento pessoal começar a fazer meditação basicamente conhecer-me bem a mim própria e perceber o que é que faltou naquela relação em relação a mim e buscar essas falhas que eu Cati o nosso podcast é um podcast de desenvolvimento pessoal para empreendedores de liberdade ou que querem ter um negócio de liberdade que conselho é que tu deixarias a empreendedores sobretudo àqueles que querem criar um negócio de liberdade conhecerem-se bem e quando eu digo isto não quero aquele clichê de ah conhecem-se bem conhecerem-se bem como especificamente conhecerem os vossos padrões em todas as situações possíveis seja familiares seja de amigos seja a nível pessoal conhecerem bem os padrões comportamentais ou de estado de nós próprios deles próprios estarem atentos ao corpo e aos sinais que o corpo dá os sinais que o sistema nos dá saber ok é isto que quero realmente fazer a pergunta-chave é eu quero realmente fazer isto ou eu vou fazer isto por outros ou tenho que fazer isto por outros ou quero fazer isto e sim posso influenciar os outros porque estou bem comigo própria é auto ao conhecerem-se os padrões os estados emocionais o corpo o amento os padrões internos de algo interno estarem atentos àquilo que dizem aquilo que dizem eles próprios de género e falo por mim por exemplo quando eu fazia algo de errado e às vezes ainda tenho essa tendência tipo é tão inconsciente é e que estúpida ok não tenho de me estar a chamar estúpida ok fiz mal ok tudo bem o rios ponto não tenho que me massacrar por isso e estarmos atentos àquilo que nós dizemos a nós próprios auto-conhecerem-se bem porque para mim é o segredo do sucesso e não é em termos de cliché se não fizerem a mínima ideia como é que isso se faz podem sempre inscrever-se na certificação da Cati que eu recomendo vivamente que é recomendado obrigada recomendo dizer aqui do ponto de vista de quem está de fora e vive com uma pessoa que tem vindo a estudar nos últimos anos bastante sobre estados de alta performance e feito até muitas outras formações em alta performance e aquilo que eu notei sendo que a certificação PNL com o nosso código não é uma certificação de nada relacionada com alta performance mas aquilo que faz é colocar a pessoa realmente em estados de alta performance e quando nós estamos num estado de alta performance isso para mim é tu estás no estado ideal para ti para atingires aquele objetivo ou aquele resultado que tu queres na tua vida naquele momento naquele momento e aliás eu tive uma formação há pouco tempo de novo código tipo um refresh e o Grindr quer parar de utilizar estado high performance para um estado optimizado exato que faz mais sentido é isso que eu sinto também é o estado optimizado é o melhor estado e aquilo que eu notei assim olhando de fora foi que ao longo destes últimos anos dava para perceber incluindo em comportamentos e tudo mais está aqui uma pessoa que aprendeu ou está a aprender aprendeu coisas sobre alta performance então fala sobre alta performance com um nível de conhecimento interessante e depois também se nota que em algumas coisas o seu estado está melhor está otimizado sim entretanto foi fazer a certificação de novo código e o que aconteceu foi ele não foi aprender sobre o novo código ou sobre alta performance ou sobre estados otimizados ele simplesmente ficou num estado de alta performance ou num estado otimizado a diferença nele foi extremamente interessante e o ponto para mim em relação ao António que foi mais foi bonito de se ver foi mais interessante foi a cena da imposição da imposição de conteúdo porque o António quando fez o primeiro dia ele começava por impor opinião e deves e não sei o que e eu olhava para ele tipo ok amigo vamos fazer isto de outra forma e dava-lhe as tarefas e ele estava disposto a fazer a coisa de outra forma ao ponto que eles chegam no fim da certificação na avaliação e o estado dele durante o processo da avaliação foi magnífico foi tipo lá e tipo o António tem algumas coisas parecidas comigo no sentido de ser impulsivo de tipo abrir a boca e dizer o que acha e babababababai eu reconheço porque eu também tenho esses esses padrões e estou bem com eles e agora se eu puder escolher em que situações é que vou usá-los melhor ainda para mim e para as pessoas com quem eu estou a lidar e ver essa evolução essa diferença essa diferença ao longo dos fins de semana foi bastante interessante e o feedback ele ia-me dando com a aplicação das sessões que eu achava interessantíssimo sim foi muito muito giro mesmo eu fiquei super fã e recomendo vivamente e recomendo vivamente antes de fazer antes de fazer a última pergunta onde é que as pessoas podem encontrar nós depois vamos colocar aqui os links na descrição do episódio mas como é que as pessoas podem encontrar pronto a minha marca é Coaching ok estou no Instagram estou no Facebook da Coaching o neste momento também tenho um website mas neste momento está a passar por uma transformação estou a fazer algumas coisas para melhorar o site temporariamente o email pode ser coaching.space arroba gmail.com este email vai ser temporário vou mudar este email por enquanto é o que eu estou a utilizar e depois poderá ser recaminhado para um novo email mas podem usar esse coaching.space arroba gmail.com e nós também vamos colocar estes redes no Facebook e o Instagram e o website é coaching.eu agora está incompleta ainda não está a 100% mas podem ir ver Catia se pudesses dizer uma frase soubesses que todas as pessoas do mundo vão ouvir que frase seria essa e porquê? Simplifiquem e acredita que pessoa mais complicada do que eu não existe as coisas são mais simples e que têm um significado diferente do que fácil a estrutura é simples e por acaso eu costumo isto é algo que eu costumo dizer e tinha uma amiga minha italiana que disse-me abertamente Catia eu tenho dificuldade em simplificar ela disse-me isto Catia eu tenho dificuldade em simplificar que engraçado e muitas pessoas têm muitas vezes eu noto notei muito com o António também eu também passei por um protesto mas com ele eu notei muito isso na primeira certificação de PNL no Pratishner que ele teve ali uma mudança que andou ali seis meses a aceitar literalmente a bater mal revoltado com tudo e com todos e eu acho que naquilo que tu disseste também há um pouco foi como assim é isto é assim tão simples mas como é que eu nunca percebi isto mas é aquela coisa só estúpida como é que eu nunca percebi isto sim a sério então fica depois de repente tudo ou maro e tão diferente do que nós víamos da nossa visão de mundo até aqui e isso é uma quebra total é tipo tiraram-te um mundo e puseram-te no outro ou deram-te um mundo diferente sim é do género é como eu disse eu não sou assim tão estúpido sim isso e uma das decisões que me vou a ensinar não é ajudar eu gosto de frisar isto bem mais do que ajudar eu quero ensinar PNL novo código ensinar a própria pessoa vai-se ajudar ela própria se ela quiser e a escolher ela mais do que ajudar para mim é ensinar o que é que é o novo código como aplicar isto para mim é é a razão por qual eu decidi dar formação é para ensinar e como o impacto em mim foi enorme simplificou bastante a minha vida a escolha de ensinar não de ajudar ensinar ou seja simplifiquem simplifiquem sim simplifiquem honestamente e acredita mais complicado do que eu I'm a drama queen azor um bom drama azor um bom drama Catim muito obrigado por ter estado no podcast Liberdade 2 muito obrigado pelo estas duas horas de ouro que passaste aqui muito obrigado pelo teu presente aos nossos ouvintes já sabem que são 50% de desconto nas tuas certificações portanto para as duas pessoas que colocarem a intenção mais interessante para ti só tem que escrever para info roubaliberdade2.com e indicarem que no assunto querem participar na querem participar na certificação de programação neurolinguística novo código e o clássico da Cathy Pedro e indicarem qual é a sua intenção para essa certificação e as duas intenções que tu achares mais interessantes terão um desconto de 50% muito obrigado por obrigado e eu pelo convite e foi uma tarde muito agradável obrigada um grande beijinho tá um beijão tudo bom muito liberdade2.com para saberes mais sobre nós acompanha-nos nas redes sociais encontre os links na ficha técnica do podcast e se ainda não estás na comunidade de gente livre entra agora em liberdade2.com barra grupo nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio até lá desenha o teu estilo de vida compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade até lá tchau